Regimental, declaro aberta a segunda reunião extraordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª Legislatura. A presidência solicita que o deputado faça o seu registro biométrico e a leitura da ata à presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita subscrição. Esta reunião se destina a realizar audiência pública e a receber e discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater a falta de professores especializados na rede municipal de ensino para alunos com deficiência, notadamente a situação registrada no município de bom sucesso. Então, a presidência convida a tomar assento na mesa os seguintes convidados. Estevam Machado de Assis, coordenador de Defensoria Pública especializada da pessoa idosa e da pessoa com deficiência, defensor público representando Raquel Gomes de Souza Costa Dias, defensora pública geral do Estado. Aqui o doutor Estevam. Obrigado, doutor. Marília dos Reis Tiotê, secretária municipal de educação de bom sucesso, representando Luiz Cláudio da Mata, prefeitura municipal de bom sucesso. Está aqui. Kildare Chaves Guzmão, assessor jurídico do município de bom sucesso, representando Luiz Cláudio da Mata, prefeito de bom sucesso. Michele Caroline Luiz Pereira de Siqueira, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, OAB Minas Gerais. Leila Maria Ferreira de Moura, diretora educacional da SRE São João del Rey, representando Fabiana Magalhães da Silva, superintendente regional do ensino São João del Rey. Ela está virtual. Fred Wilson de Almeida Júnior, vereador, Câmara Municipal de bom sucesso, vereador de bom sucesso. Fabiano Santos de Moraes, vereador, Câmara Municipal de bom sucesso. Fabiano? Está lá. Fabiano. Obrigado, Fabiano. Rafael Oliveira Leite, vereador, Câmara Municipal de bom sucesso. Reginaldo Santiago dos Reis, vereador de bom sucesso. Maxinei Gonzaga, diretor público da Comarca de Betim, diretor parlamentar e institucional da Associação dos Defensores e Defensoras Públicas do Estado de Minas Gerais. E Marcos Fabiano Carvalho, vereador de bom sucesso. Obrigado. Eu passo a palavra ao deputado colega Duarte Bechir, autor do requerimento, que deu origem a esta reunião para tecer suas considerações iniciais. Ok. Senhor presidente, deputado doutor Maurício, é um prazer estar com vossa excelência nessa comissão. Além de um homem público brilhante, esteve à frente dos destinos da nossa querida e famosa Ouro Fino, de onde deixou um exemplo de maturidade e organização como prefeito em dois mandatos consecutivos e eleito deputado com a votação esplendorosa, especialmente na sua região, num reconhecimento do povo de Ouro Fino e região de que o trabalho precisava ir adiante. E aqui na Assembleia nos encontramos na Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência, que traz a capacidade de vossa excelência como médico possível de fazer uma análise de como vivem essas crianças com deficiência, o que passam seus pais, as dificuldades do seu cotidiano, muitas vezes, senhor presidente, casamentos desfeitos, porque os pais acabam não tendo a mesma cumplicidade com a esposa de enfrentar as dificuldades de poder dar todo o amor e carinho e atenção a uma criança com deficiência. Então, eu estou aqui nessa casa já no quinto mandato, trabalhei nessa comissão e fizemos dela um lugar de defesa dos interesses dos jovens, das crianças e, por que não dizer, dos adultos, uma vez que as pessoas com deficiência hoje vivem mais e acabam perdendo a referência familiar, porque, antigamente, uma pessoa com deficiência, em muitas delas, a pessoa tinha, quando muito, 40, 45 anos e nos deixava. Hoje, a gente vê que os pais, ao se envelhecerem, ficam preocupados, porque depois deles, quem é que vai cuidar das crianças e dos adultos com deficiência? A Pai tem um trabalho maravilhoso, ela abriga essas pessoas e vai ensinando essas pessoas a cuidar da sua casa, a dar sua cama, a fazer até uma comida, e esse trabalho que a Pai faz justamente é para superar a falta dos pais quando deixam os seus filhos já numa idade mais elevada e eles não têm para onde se abrigarem. Então, as Pai realmente fazem um trabalho maravilhoso e eu estou aqui sempre para defender essa causa, tanto a Pai como as entidades congêneres e defender especialmente a pessoa com deficiência. Bom, senhor presidente, o dia de hoje não começa neste momento, o dia de hoje começa numa visita de duas mães à Assembleia quando nos relataram o que estaria acontecendo em bom sucesso. Eu digo estaria porque você vem para uma audiência, é justamente para discutir o que possivelmente está acontecendo, porque até a gente abrir uma reunião, conversar, são fatos que precisam ser apurados. E hoje o momento vai ser aqui de nós apurarmos. Se realmente estaria acontecendo o que as mães relataram. E o que elas disseram, para que todos que estão nos acompanhando em casa, aqueles que estão acompanhando aqui na Assembleia, disseram que a Secretaria Municipal de Educação de Bom Sucesso retirou os professores de apoio que tanto auxiliavam as crianças com deficiência. As mães, tendo recebido essa notícia, fizeram de tudo. Teriam ido à Secretaria Municipal de Educação e, por fim, recorreram ao Ministério Público. Foram lá no promotor e levaram os fatos que estão sendo trazidos hoje à Assembleia. Nós estamos aqui para receber essas mães, estão aí os vereadores, aí o representante do setor jurídico da Prefeitura, por sinal, por quem tenho admiração. Está aqui a secretária, representando o prefeito, está no, remotamente, a superintendente regional de educação, lá de São João del Rey. Então, nós temos aqui hoje um ambiente muito pronto para discutir o que está acontecendo em Bom Sucesso. Eu só digo uma coisa para todos os presentes. É inadmissível pensar que, quando você inverte em uma criança com deficiência, em um jovem, você está gastando. Não dá para perceber essa visão. Não é gasto. A pessoa com deficiência, os pais, as mães que têm crianças com deficiência, elas já passam por problemas pessoais e, quando entregam o seu filho em uma escola, elas querem o melhor para essas crianças, que elas sejam dispensadas a atenção, respeito, carinho. E, quando se retira uma conquista dessa, o prejuízo é grande demais, presidente. É grande demais. Eu faço só essa introdução, porque, mais do que as minhas palavras, nós vamos estar aqui hoje de frente com a realidade que está sendo trazida por depoimentos de mães e depoimentos daqueles e daquelas que representam o município, nos brindando com uma realidade que nós precisamos discuti-la e tomar uma decisão. Precisamos tomar uma decisão. E essa comissão, na pessoa de vossa excelência, não ficou, não ficará, não arreda o pé de defender a causa e o direito das pessoas com deficiência. Eu, a princípio, faço essas, as minhas palavras, até porque eu vim muito mais para ouvir o que estão nos trazendo, para depois, então, formular a minha opinião. Então, presidente, eu agradeço a marcação dessa nossa audiência, esperando que saiamos daqui hoje com um resultado em que o vencedor, ou os vencedores, serão as crianças com deficiência. É o que a gente espera, presidente. Obrigado. Muito obrigado ao deputado Peixir, realmente uma pessoa muito preparada, que já foi presidente desta comissão. Portanto, tem experiência no assunto. E eu sou médico de muitos anos, mais de 30 anos, sou da região lá, praticamente, de vocês, e já atendi muitos deficientes na minha carreira médica, especialmente deficientes físicos, porque eu sou ortopedista, e muitos deficientes, precisam de correção ortopédica. Então, convivir com essas pessoas, sou pai, sou avô, tenho experiência em uma família já mais numerosa, que a gente tem, e temos a obrigação de não ficarmos omissos nesses casos. A gente não sabe aqui se realmente vamos hoje atuar como juízes da causa. De repente, a mãe está queixando um pouco a mais do que a realidade, o prefeito tem as suas razões, a mãe tem as suas razões, nós vamos apurar, mas a finalidade é entrarmos num denominador comum, é olhar a criança que precisa ser acolhida, precisa ser incluída na sociedade. Então, jamais nós podemos deixar de dar apoio às pessoas com deficiência. E, como presidente dessa comissão, eu não podia ficar omisso. É uma reunião muito importante, porque ela serve de exemplo, vai servir de exemplo para muitas cidades. Nós não sabemos quem tem razão, ou se todos têm as suas razões, mas nós queremos incluir as crianças, dar apoio. Isso serve para outros prefeitos que estão ouvindo, para outras mães que estão ouvindo. Nós estamos aqui para atender as queixas, as reclamações. Muitas reclamações, a gente sabe que no interior, eu sou de uma cidade de interior, muitas reclamações, às vezes, são de cune político. Isso nós vamos ver aqui hoje. E nós não queremos aqui condenar ninguém, pelo contrário, solicitar que as pessoas, a prefeitura, a educação, a parte médica lá, os PSFs do município, atendam essas crianças, incluam essas crianças, e de forma que elas possam ter um futuro melhor. Então, é isso. Nós vamos passar a palavra, inicialmente, a queixa, o deputado Bechir já disse, as mães fizeram a queixa que realmente está faltando professora de apoio. Nós vamos ouvir, primeiramente, o lado da prefeitura, para ver o que eles falam dessa queixa, se tem veracidade ou não. Então, vamos passar, a primeira palavra, ao Kildare. Kildare Chaves Guzmão, assessor jurídico, doutor Kildare, assessor jurídico da prefeitura, falando aqui em nome do prefeito, da cidade, prefeito Luiz Cláudio da Mata, da cidade de bom sucesso. Com a palavra, Kildare. Inicialmente, bom dia a todos, gostaria aqui de cumprimentar essa comissão, aqui na pessoa do Ilustre, e, como falou, da pessoa que eu muito admiro, o deputado Duarte Bechir, cumprimentar aqui a colega lá da prefeitura de bom sucesso, a secretária de educação, Marília, os nobres vereadores aqui presentes, cumprimentá-los. as mães desses alunos, aqui presentes, na pessoa da senhora Michele, e público presente, funcionários dessa casa, eu acho que essa reunião, por mais que possa parecer de antemão, como algo pejorativo para o município de bom sucesso, para a administração de bom sucesso, eu creio que será de suma importância, não só para a gente buscar soluções para aquela cidade e mostrar a realidade daquela cidade, mas também de todo o Estado. Nós estamos falando aqui de uma questão que é praticamente idêntica em praticamente todos os municípios, não só de Minas, mas acho que do Brasil. Eu dou assessoria para algumas prefeituras, principalmente lá na região do Rio Doce e Vale de Jequitonha. Sou também, como os senhores, sou também de uma região muito pobre do interior, sou lá da cidade de Tinga, lá no Vale de Jequitonha, moro aqui há 25 anos em Belo Horizonte, mas sou de lá, conheço a realidade dos pequenos municípios. Então, aqui, eu acho que será o ambiente propício para todos nós aqui, inclusive, às vezes, as mães, os vereadores que estão aqui presentes, como até mesmo o senhor presidente acabou de falar, nos despirmos de qualquer outro interesse de cunho político, pessoal, para tratarmos especificamente do interesse, lógico, dos menores, dessas crianças com deficientes e também da condição, da capacidade da administração pública de oferecer esse serviço a essas pessoas, que aí eu incluo não só a criança, mas como a mãe, que é beneficiária também, os pais. Então, eu acho que isso é de suma importância, porque nós temos um grande problema hoje na administração pública e os senhores vão saber, o senhor foi prefeito municipal, o senhor sabe da responsabilidade e dos encargos que são transferidos, às vezes, pelo governo federal, menos pelo governo estadual, considerando que o Estado, assim como nós, municípios, está mais próximo do cidadão e, às vezes, nós temos uma legislação federal que impõe tantas obrigações e, em contrapartida, não repassa recursos suficientes para isso. Então, um exemplo disso é a situação da educação em todos os municípios, mineiros, principalmente. A gente tem visto que os repasses, por exemplo, do Fundeb, eles não têm acompanhado o aumento do custo para financiar a educação pública. Nós temos visto que é algo justo, que é algo louvável, que é a implementação dos pisos. E, considerando aí, eu acho que estou fazendo essa introdução para a gente chegar no problema, a gente tem aí, por exemplo, o piso nacional dos profissionais do magistério, onde nós temos, nós tivemos, nos dois últimos anos, um aumento de praticamente 50% do valor da remuneração dos profissionais do magistério. e isso impacta significativamente nas contas da administração pública. E, igual o deputado Duarte falou aqui, investir no atendimento das crianças não é gasto, não é despesa, é sim investimento, a gente sabe disso. Só que, infelizmente, também, por exemplo, oferecer criança, oferecer educação de forma isonômica também, para toda a população, também é investimento. Oferecer saúde para a população local, também é investimento. E, oferecer limpeza, assistência social, também é investimento. E, infelizmente, o prefeito municipal, ele tem essa responsabilidade de atender a todos. e ele tem ali parcos recursos. E aí, eu falo, por exemplo, do município de bom sucesso, que não tem uma arrecadação extra, vamos dizer assim, porque nós temos aí, no Estado de Minas, municípios que vivem outra realidade. Nós temos municípios mineradores, municípios com um parque industrial significativo, que tem uma arrecadação satisfatória, que permita, que permite que o atendimento seja o ideal. Isso aí é o que todos os prefeitos, prefeitas desse Estado, gostariam de oferecer ao seu cidadão um atendimento ideal, um atendimento que fosse o melhor possível para atender todas as necessidades. Mas, infelizmente, nós sabemos que não é realidade. E eu digo, infelizmente, porque eu sei como que é a situação, por exemplo, de saúde nos nossos municípios, até de atendimento dessas pessoas com deficiência, o quanto que muitas vezes saem do interior, às vezes, para ter um atendimento especializado aqui na capital, bom sucesso, fica a 200 quilômetros daqui, nós temos municípios que ficam, o norte de Minas, nordeste, há muito mais. Então, o atendimento, a gente sabe que é, infelizmente, é um pouco precarizado por conta dessa questão da divisão desse recurso para atendimento dessa população. Mas, no caso de bom sucesso, eu acho que um ponto importante que deve ser colocado é que o município de bom sucesso nunca se furtou ou nunca se negou a oferecer o profissional de apoio aos seus alunos. houve, sim, no ano de 2022, uma alteração da dinâmica no sistema de atendimento dessas crianças. E é isso, falando com toda sinceridade, isso ocorreu inicialmente, até para buscar, às vezes, a gente até pensou que inicialmente estaria, como a gente imagina que ainda esteja, melhorando a qualidade do ensino e do atendimento dessas pessoas, a gente inicialmente também viabilizou, imaginou isso, e também adequar essa realidade às questões financeiras do município, principalmente no que tange a educação, aos gastos com educação. Uma vez que, eu acho que é de conhecimento de todos aqui, e aí a gente tem até que essa comissão, às vezes, vai poder, em outra oportunidade, avaliar isso, que é um aumento significativo, mas significativo mesmo, nos diagnósticos de, por exemplo, criança com transtorno do aspecto autista. Nós temos, isso aí, eu falo não de bom sucesso especificamente, mas também lá, mas de todas as cidades mineiras. Eu tenho visto, eu tenho cidades de outra região, por exemplo, da micro região de Diamantina, especificamente o município de Carbonita, também que nós estamos vivendo a mesma coisa. Nós também temos um aumento significativo dessa necessidade de atendimento especializado para esses alunos. Nós temos aí, às vezes, até um grande problema que é, às vezes, a precarização, a gente sabe, de uma entidade tão importante que é a APAI nos municípios, que hoje, a gente sabe que os recursos, por exemplo, destinados à APAI, eles não mais são contabilizados como recursos da educação, como antes. Então, hoje, financiamento da APAI, que também dava apoio a esses alunos, inclusive, em bom sucesso, nós temos até parcerias com a APAI, inclusive com a APAI da cidade vizinha de Jaci, que fica próximo a um dos distritos, para dar atendimento também a pessoas com deficiência, para vocês verem que nós até fazemos repassos à APAI do município vizinho, que tem um atendimento especializado, que a APAI de bom sucesso ainda não permite. Se eu não me engano, é repassado, acho que, R$ 4 mil para o município de Jaci. Então, assim, nós temos buscado isso. Então, o que aconteceu em bom sucesso no ano de 2022? Nós tivemos que implementar o piso nacional dos profissionais do magistério e nós vimos buscamos, na verdade, analisando a legislação, principalmente a resolução estadual que dispõe sobre o atendimento das crianças com necessidades especiais, buscamos uma forma de centralizar o atendimento dessas crianças com necessidades especiais, de forma que a gente tivesse uma melhor estrutura para atendimento, uma vez que nós temos no município de bom sucesso apenas duas escolas municipais, que são escolas maiores, localizadas na sede do município, que possuem a estrutura adequada para atendimento desses menores, que é uma dessas estruturas, é a sala de recursos, que, conforme dispõe a própria resolução estadual, possui equipe multidisciplinar com a presença de psicólogos, assistentes sociais e profissionais capacitados nessas escolas, e o que é que nós buscamos? Buscamos, então, centralizar o atendimento dessas pessoas, uma vez que esses alunos, todos eles, e aqui nós estamos falando, senhores deputados, é que de alunos, essas reclamações que nós tivemos foi de alunos de alguns distritos, desculpe, eu não sabia que eu tinha tempo, de alguns distritos do município, especificamente o distrito de Macaia, que a gente buscou, na verdade, centralizar esse atendimento na sede do município, e aí, para justamente atender a essas situações que nós estamos falando aqui, de forma que nós tivéssemos, às vezes, menos professores de apoio, e uma estrutura maior, atendendo aqui a própria resolução estadual que dispõe a possibilidade de atendimento de cada profissional de apoio, há até três menores, em específico, então, o que nós buscamos com essa definição de centralização foi melhoria no atendimento e racionalização dos recursos públicos que são escassos, então, não houve, em momento algum, negativa de atendimento. Fala-se que nós descumprimos decisões judiciais, que nós, nós tivemos decisões, sim, judiciais que determinavam essa questão, esse atendimento dos profissionais de apoio, decisões do ano passado que era para disponibilizar, e nós colocamos uma outra observação, é que essas crianças, inclusive, que hoje, que teriam que ir para a cidade, para a sede do município, essas crianças já iam, elas já iam, no mínimo, ali, de uma a duas vezes por semana, elas já tinham que fazer esse locamento justamente para a utilização das salas de recursos e também do atendimento com a equipe multidisciplinar. Então, o que nós falamos, já que essas pessoas, essas crianças já vêm, já que a gente vai disponibilizar o transporte com monitor para essas crianças, nós, então, tentamos buscar essa forma de racionalizar recursos e também, de outro lado, atender essas crianças. Então, o que a gente fala, é uma situação que não seria o ideal, nós temos consciência que, às vezes, não seria o ideal, mas que seria o possível para uma administração com poucos recursos. Só uma outra observação, excelência, desculpa, quanto às questões das decisões judiciais, não há descumprimento. Nós, existem hoje duas decisões que nos obrigam, este ano, decisões recentes, há duas decisões recentes que, essas duas decisões estão suspensas, trouxe aqui as decisões, uma pelo Tribunal de Justiça e outra pelo próprio juiz de primeira instância que, em pedido de reconsideração, suspendeu os efeitos dessas decisões, então, inicialmente, não existe. E, assim, mas nós gostaríamos, sim, de buscar aqui uma solução. Encaminhamos recentemente um projeto de lei para a Câmara, que está sendo analisado aqui pelos nobres vereadores, a gente teve uma discussão inicialmente, mandamos primeiro um projeto, houve algumas sugestões, mandamos um substitutivo, justamente para, na verdade, criar no município o cargo de profissional de apoio, porque nós temos lá a questão do, que a gente, quando a gente coloca o professor de apoio, o custo é muito elevado. E nós sabemos que a própria legislação, ela não exige que seja efetivamente um professor, porque nós temos, quando a gente coloca um professor, primeiro ponto, nós temos que atender o piso nacional da educação. E, quando a gente cria o profissional de apoio, a gente, nessa qualificação, a gente exige uma qualificação mínima, que é a qualificação exigida pelo Estado de Minas Gerais, e nós possibilitaremos, a carga horária é maior, porque aí ela pode atender de manhã e à tarde, nós possibilitaremos ter um maior atendimento a essas pessoas. E já foi até divulgado lá no município, informado para os novos vereadores, para as mães, que, assim que for aprovado esse projeto, inclusive, nós teríamos condições, que aí o custo vai baixar, nós teríamos condições de voltar com o profissional de apoio para atendimento. Inclusive, seria, a secretária está aqui, se o projeto tivesse sido aprovado na reunião passada, a semana passada, inclusive, já teria o profissional de apoio. Mas aí houve um pedido de vista, a gente já tinha até mais ou menos divulgado isso, houve um pedido de vista por um vereador, e esse projeto será analisado, possivelmente hoje tem a reunião da Câmara. Então, assim, eu gostaria aqui, a gente não está aqui dando desculpa, a gente está aqui, na verdade, a gente ficando. Agradeço se eu pudesse encerrar o horário. A gente, excelência. Muito obrigado, doutor Kilder. Pela ordem, presidente, rapidamente, até porque o doutor Kilder pode se manifestar e nós não perdemos o raciocínio. O doutor Kilder diz que é crescente o número de crianças com espectro autismo. Ele tem essa constatação que é crescente, em todas as regiões, é crescente. Então, ele nota que nós precisamos estar mais atentos ao encaminhamento, ao tratamento, às aulas, às pessoas com deficiência. Ponto. Ele diz também que não houve modificação. O que houve está sendo uma readequação. Eu só pergunto, e rapidamente, o que é que claramente aconteceu? O que é que tinha e o que é que não tem? O que é que tinha? Tinha professor de apoio? Tinha. Não tem. Racionalização? O que é que tinha e o que é que não tem antes das mães falarem? O que é que mudou? Boa pergunta. O que tinha? Tinha professores de apoio. Nós tínhamos professores de apoio. Quantos? Girava, acho que em torno de mais de 20, 20, acho que 25 professores de apoio. Não, não sei, professores mesmo. Agora, agora caiu. Mas no total a gente tinha de profissionais que teriam esse atendimento. E com essa modificação nós acho que reduzimos isso com essa alteração para seis ou sete, se eu não me engano, eu teria que confirmar essa informação. E o que foi, o que aconteceu era que nós, antes, era para todas as escolas a gente fornecia esse profissional de apoio. Nós centralizamos esse atendimento na sede do município nessas duas escolas que possuem essa estrutura para atendimento desses alunos. Centralizou no município o atendimento. Tinha crianças que, por exemplo, tinha de Macaia, vamos colocar. Isso, e aí deixaram de ir por um motivo ou por outro? Não, algumas sim, mas essas crianças já iam, por exemplo, no mínimo uma vez por semana para esse atendimento lá. O que nós colocamos era que seria disponibilizado o transporte para essas crianças irem todos os dias. Ao invés de um dia? Ao invés de um dia, todos os dias, e teriam todos os dias acesso a esses meios de atendimento. E, realmente, às vezes seria possivelmente um transtorno, às vezes, para as crianças, para as mães, mas é uma forma de nós conseguirmos racionalizar. E outra questão foi que nós, ao invés de colocar professores de nível superior, nós colocamos monitores, monitores de apoio para atender a essas crianças. E o que a gente, nesse, inclusive fizemos um processo seletivo para esses monitores de apoio, inclusive, no processo seletivo, é exigido uma qualificação mínima necessária para atendimento dessas pessoas com deficiência. É só para constar e a gente seguir o raciocínio, presidente, o Estado, ele chamava os professores de apoio e nós entramos nessa briga porque vinha pela relação do concurso. A geografia era chamada porque ela era o próximo concurso para ser professor de apoio. Nós fomos ao governo, levamos essa consideração que o professor de apoio, com todo o respeito, não pode ser aquele que é formado em geografia. Ele pode até ser formado em geografia, mas tem que ter uma especialização comprovada. E o governo atentamente aceitou a nossa sugestão da comissão e o governo de Minas passou a nomear para atendimento às crianças com deficientes professores de apoio com formação específica. Isso foi uma conquista de Minas Gerais. Então, é do Estado que veio o primeiro grande exemplo há quatro anos atrás, quando o Júlia, secretário do atual governador Romeu Zema, que não está mais, deliberou e que foi uma grande comemoração em toda Minas Gerais, porque o professor de apoio é aquele que chega e que passa para a criança não só um carinho na cabecinha, um alisar o bracinho, ele passa conhecimento, trata aquela criança de forma diferenciada. Só para explicar o doutor Kildre, nós fomos chamados para ir lá em Birité, um professor de apoio que tinha na sala, a criança começava a chorar, ligava para a mãe, vem buscar seu filho que está dando muito trabalho, porque dava trabalho, porque não tinha um professor de apoio específico para tratar daquela criança. Então, é jogar o dinheiro fora e o tempo fora, dar alguém que não saiba ter atendimento. Então, quando você procura um professor de apoio mais barato, um professor de apoio que não tenha capacidade, você está negando aquela criança aquele jovem o tratamento que ele merece. É como se fosse receitado a ele um medicamento que você fala não vamos dar, vamos dar uma água com açúcar que vai passar. Então, o professor de apoio é aquele que tem formação. Eu perguntei para o irmão que esse professor de apoio que foi tirado, parece que ditaram aqui um número de 17, essas crianças foram levadas para o mesmo ambiente, tirando aquele ambiente de que elas moram, seja lá na Macaia e em qualquer outro lugar no município e que elas iam uma vez por semana para fazer aquela aula específica lá e que tiram de casa, leva para lá. Eu perguntei quantas hoje não estão no centro, que abriram mão. É bom a gente ter essa percepção. E depois que o senhor falar, as mães também vão ter oportunidade, eu espero que essas conversas a gente sintonize na primeira fala e que não distoie da segunda fala, porque se a gente distoar na segunda fala, se cada um for para um lado, nós não vamos chegar onde precisa chegar. A vinda aqui hoje, com todo o respeito ao prefeito, vice-prefeito, vereadores, secretário de educação, é de que nós precisamos, gente, achar um caminho, achar um caminho para o problema que surgiu em Bom Sucesso, com todo o respeito, com todo o respeito, achar um caminho, porque a PAI, e está ali a diretora, a Jânia, que está lá, me falaram que ela é a diretora, a PAI recebe três fontes de recursos para seu financiamento, assistência social, saúde e educação. Todas essas três contas são vadas a serem encaminhadas para a PAI. As três contas, assistência social, saúde e educação, são válidas serem gastas através dos trabalhos da PAI. Porque tem a PAI que recebe até, vindos do governo federal, os tratamentos que ela faz, ela recebe do governo federal, o reembolso, é justo. Então, Kildrey, eu te faço a pergunta pela última vez. na sua visão de ser humano, trouxe transtorno, algumas crianças abandonaram, essas crianças, tirou delas e a prefeitura agora quer recompor com qualidade, com capacidade, esse projeto vai atender, mas tirou, a sua visão, tirou algum ganho dessas crianças que elas tinham, eu queria só essa resposta para encaminhar o debate e nós chegarmos ao lugar. Tirou algum ganho que essas crianças tinham, essa modificação que foi feita? Deputado, eu não sou a pessoa mais, vamos dizer, recomendada para falar isso, porque eu não estou vivenciando o que essas mães, por exemplo, estão vivenciando. Também sou pai, igual o senhor, tenho dois filhos. É lógico, a gente sabe disso, isso foi falado, inclusive, em reuniões. A gente sabe, sim, que a partir do momento que você tenha que sair de casa, que tenha que se deslocar, você tem uma perca. Lógico, você teria aí, pelo menos, meia hora a mais de locomoção. Então, só essa meia hora a mais, eu entendo que já seria uma perca. Então, não tem como não falar que não há uma certa perca, mas é o que nós estamos falando. Nós sabemos que tem, sim, nós sabemos da responsabilidade e da necessidade, foi o que nós falamos no início. Seria o adequado, seria o mais, o ideal, seria isso? Nós temos consciência que não. Entendeu? Então, justamente, por isso que nós estamos tentando, nós mandamos o projeto de lei criando o profissional de apoio nos termos, inclusive, da legislação federal, com as mesmas atribuições do que está disposto na legislação federal, esse projeto está na Câmara, e que nos possibilitará fornecer, voltar com isso para eles, para a localidade. Por quê? Porque a redução da remuneração é praticamente a metade. Entendeu? Porque, na hora que você falou professor de apoio, e aí nós temos uma questão que o senhor falou, os professores hoje, regentes de classe, desses que atendem esses profissionais, eles têm a qualificação. o regente da classe, eles têm a qualificação, praticamente 90% deles, a secretária está aqui para passar essa informação, eles possuem a qualificação para atendimento. Ok. Doutor Kildre, é o seguinte, eu gostaria de falar, fazer a minha colocação, no final, depois que eu ouvisse todos os lados, mas eu tenho que fazer uma colocação agora, como prefeito, que eu fui dois mandatos, fui professor, sou médico, eu trato essas crianças com deficiência há muitos anos, eu tenho experiência. Eu tive uma experiência como prefeito, importante, vou dizer aqui, que serve não só para, isso aqui está passando a televisão ao vivo, serve para Minas Gerais inteira. Cheguei na minha cidade, na maior escola que tinha lá, com 450 alunos, tinha lá, talvez, 30 salas de aula. Cheguei na hora do intervalo, os professores tomando café, eu contei quase 60 professoras. Aí falei, diretora, quantos alunos tem em cada sala? De 15 a 20, 14, 13, 16, mais ou menos uma média de 15 a 20. Quantos professores só tem? Quase 60. Mas se tem 40, vamos dizer, eu não lembro exatamente o detalhe, se tem 30 salas, são 30 professoras, tem lá, mais as da diretoria, quatro, cinco, mais umas professoras de apoio, tem, por que tem 60 professoras aqui, tinha que ter 40? Contei 60. Ela disse, não, são as professoras eventuais, doutor. Eventual? O que é isso, professor eventual? Então, ela disse, se faltar uma professora, já tem um aqui esperando para dar aula, disse que é professor eventual. Eu falei, isso é um absurdo, hoje em diante, acabou, professor eventual, não aceito nenhum aqui. Mas se a professora faltar, ficar doente? Não tem importância, a sala tem três alunos, tem 15, remoto, fica uma sala com 30. Mas a professora que vai ficar, vai ter sacrifício para dar aula para 30. Mas eu quero que tenha sacrifício, porque aí ela não vai faltar mais. Ela vê que é difícil faltar, que sobrecarrega a colega dela. Então, por favor, professor eventual, não quero mais. Então, eu estou dizendo isso para você, porque os 25% que são repassados para a educação, o senhor é advogado, não tem esse conhecimento, o secretário daqui a pouco vai falar para nós. Eles são geralmente suficientes. Eu, enxugando, melhorei a emerência escolar, melhorei as professoras de apoio, era equipe multidisciplinar, tem que ter uma psicóloga, no mínimo, uma psicopedagoga. Igual o deputado Bechir disse, uma professora comum, ela está excluindo o aluno. Que a professora fala, esse aluno está atrapalhando da minha aula, tira ele da minha aula. Está atrapalhando. Leva lá para, vamos dizer assim, para uma salinha qualquer, leva lá para a dispensa, leva não sei para onde, o aluno fica lá com a professora, quer dizer, ela tira do meio dos outros, mas vai ensinar a ler a beabá. Não é isso, precisa de psicóloga, precisa de fisioterapeuta. É uma equipe multidisciplinar, é isso. O PSF está lá, pode dar assistência lá uma vez por semana. Então, é isso que eu preciso, eu acho que enxugando de outros lugares, pode colocar, porque 25% é um quarto da renda do município, tem que ser gasto com educação. Eu, no primeiro ano, eu não sabia direito essas leis de prefeito, enxuguei, melhorei a merenda, melhorei o atendimento escolar, ficou uma beleza. Chegou no final do ano, dia 2 de dezembro, o meu secretário de contabilidade falou, doutor Maurício, está sobrando 1 milhão e 200, o senhor é obrigado a gastar os 25%, o senhor gastou só 23%, se o senhor não gastar até o fim do ano, você vai ser multado, tem processo. Falei, poxa vida, vocês me avisaram que o dinheiro estava sobrando, a educação melhor da região nossa lá. É tanto que eu tive 91% dos votos na reeleição e saí com aprovação de 94%. A educação nossa bombou. Eu tive que comprar 11 vans rapidamente para gastar esse dinheiro antes do final do ano. Então, se souber economizar, você tem dinheiro, você pode pôr uma equipe multidisciplinar das melhores. Eu queria fazer a sua colocação aqui, que eu acho importante, porque o debate está evoluindo para esse lado. O senhor é um advogado, eu vi que o senhor é muito competente, tem o lado certo, mas a gente está usando aqui como exemplo, para Minas Gerais, a criança com autismo, com Down, ela precisa realmente ser muito bem acolhida. Eu quero passar agora a palavra à nossa secretária de Educação, e essa tem mais conhecimento do que nós, viu, doutor, na área. Marília, Marília Carvalho, meio aparente, Marília. Carvalho também, dos Reis de Oto, secretária de Educação, do município de Bom Sucesso. De explorar de três minutos, o doutor Quildo, ele falou bastante, o advogado fala muito, a senhora vai falar os três minutos, no máximo cinco. Muito obrigado. Bom dia a todos, bom dia ao presidente da comissão, bom dia aos senhores deputados, aos pais presentes, aos vereadores, ao pessoal, aos funcionários da casa, bom dia. O que eu tenho para falar é só mesmo para completar o que o doutor Quildo falou. Estou recentemente na secretaria, apenas há três meses, apesar de Educação em Bom Sucesso há 30 anos, sou supervisora, inclusive de uma das escolas que atendem esses alunos de educação especial. Eu fui premiada a montar a escola, quando o município recebeu o verbo para a criação da escola. Eu estava na frente da direção da escola e, na verdade, fomos nós que criamos a sala de recursos nessa escola. Então, o que eu tenho para falar aqui é o que o município oferece de atendimento educacional especializado que a gente trouxe até um relatório. Na verdade, a gente cumpre não os 25%, a educação em Bom Sucesso ela gasta mais de 25% na educação, a gente pretende gastar esse ano 28%, porque acaba que alguma coisa pode não estar dentro dos 25% e a gente gosta de ter uma margem de 3% a mais. E o município oferece o que o município oferecia. Ele oferecia o professor de apoio em todas as escolas que tivesse o aluno matriculado. Aí, em 2022, ele fez essa sistematização de estar levando para a escola Antônio Roquinho e doutor Ribeiro. E Antônio Roquinho é onde a gente tem a sala de recursos. Aí, essa sala de recursos ela não atende somente a rede municipal. As escolas do Estado lá em Bom Sucesso não tem sala de recursos. Aí, a prefeitura oferece esse atendimento ao Estado nessa sala de recursos lá na escola Antônio Roquinho. Além disso, a gente dá todo o transporte para esses alunos. O transporte escolar dos deficientes ele funciona de 6 da manhã às 6 da tarde. Ele transporta alunos da rede estadual e da rede municipal. Aí, com isso, fez essa sistematização e levou esses alunos para a escola Antônio Roquinho e doutor Ribeiro. Tinha alunos até de outras escolas além do distrito de Macaia. A gente tinha alunos da escola municipal Carlos Pereira Santiago que fica numa zona rural. Levamos esses alunos também para o município com transporte, monitor. Já esse ano, a gente já com essa sistematização e colocando o profissional de apoio, a gente já conseguiu levar esse profissional para o Carlos Pereira. Tem dois profissionais lá atendendo dois alunos, um cadeirante e um autista. A gente já colocou numa escola de educação infantil um profissional que atende um aluno lá e na creche também a gente já tem monitora atendendo dois alunos de educação especial. Além dessas duas escolas com essa forma de sistematização e com essa economia a gente já tem feito esse atendimento. Então, o que eu queria completar do Dr. Kilda é esse tipo de oferecimento, o que a gente está oferecendo, está no relatório com foto comprovando esse atendimento e completar. Com a criação da lei do profissional de apoio, no entanto, no nosso estatuto, a gente nem tem porque o professor de apoio não é um cargo, é uma função, um professor numa função. A gente não tem regulamentado essa função de professor de apoio no nosso município, no nosso estatuto, ainda não tem. Nosso estatuto é de 1999, ele é bem antigo, tem que ser reformulado, a gente não tem essa função. Então, com a criação desta lei, a diferença de salário são somente de 800 reais e a formação mínima, porque de 1.800 para 2.600, que é o piso salarial hoje por 24 horas. Então, é no símbolo 7, é o que o professor regente recebe lá no símbolo 7, mas uma complementação de 900 reais para chegar até o piso. Então, a formação mínima desses profissionais é o que o Estado exige. a gente seguiu a resolução do Estado, inclusive as inspetoras estiveram no nosso município, elas levaram o processo seletivo e não questionaram nada. Por quê? Inclusive, quando o profissional recebe, quando o nosso profissional ele é contratado, quando ele é contratado, a gente escaneia toda a documentação e envia para a superintendente e lá eles tem todo o registro de todos os diplomas, toda a qualificação dos profissionais. Eu queria completar, mas, só para finalizar, a gente já teve, eu tenho 30 anos de serviço, sou supervisora, sou professora, sou apresentada pelo Estado, nós temos realmente muitos professores de apoio excelentes com toda a formação, temos muitos monitores excelentes, como temos professores de apoio também que já passou por nossa escola e que não foi feliz, que foi ter que ser dispensado pela rede municipal, porque não foi feliz naquele atendimento. No Estado também eu já tive essa oportunidade, como temos também professor, profissional de apoio, também que às vezes não é feliz com aquele aluno, que não deu certo com aquele aluno. Então, o que o município tem feito é tentar da melhor forma possível dar todo atendimento que a gente precisa e vai continuar. O que ele falou, se o profissional, a lei for aprovada, a intenção do prefeito é colocar o profissional em todas as escolas que precisar. E a formação deles, realmente, é uma formação que o Estado solicita, eles têm pedagogia, tem alguns, com os que não, a maioria tem pedagogia, igual você falou, às vezes tem professor que é de geografia, mas eles já estão cursando a pedagogia, já tem pós-graduação em educação especial e pode acontecer. E eles têm a formação, a formação mínima eles têm e pode ser comprovado pelo relatório que nós trouxemos. Muito obrigado, professor. Pela ordem, presidente, muito rapidamente. Pela experiência na área da educação, pelos anos vividos, por tudo que a senhora enxerga como participante da educação, houve algum prejuízo para essas crianças a transformação que ocorreu fazendo com que elas vá todas para a cidade? Houve algum prejuízo para essa... A senhora enxerga algum tipo de prejuízo que possa ser recomposto? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque toda mudança, até que você consegue acertar, ela é um prejuízo. Depois você vai acertando. Então, eu acredito que nada é maravilhoso. Então, a gente, aos poucos, a gente está conseguindo acertar. Inclusive, o que eu falei, na escola Carlos Pereira Santiago, um dos alunos hoje, o outro entrou esse ano. Um dos alunos é candelante, ele ia até o município. O município mandava um transporte com monitor, buscava todos os dias. Hoje, ele já está com monitor de apoio e os dois alunos já estão com monitor de apoio na zona rural. Eu agradeço. Agradeço a secretária pelas palavras, explicou muito bem. Duas coisas, só que eu queria dizer o seguinte, o governo do Estado teve uma melhoria na área de transporte financeiramente. O transporte, até o ano passado, era pago por aluno, transporte escolar. Agora, ele é pago por quilômetro rodado. Então, houve um aumento de 30% no pagamento do transporte. facilitou, melhorou para as prefeituras. É uma coisa importante. Outra coisa que eu estou achando interessante, preciso até consultar os advogados, o doutor Kilder até pode conhecer melhor do que eu, na minha cidade, em várias cidades que eu conheço, não existe esse cargo de professor de apoio. Existem os professores, mas são da rede do ensino. Então, não precisa ser especificamente, você paga por fora, aquela é professora, entendeu? Então, não precisa ter lei para ter professor de apoio. É uma psicopedagoga, uma fisioterapeuta que já é da prefeitura, do PSE, vai lá, ajuda, psicóloga, nós temos vários psicólogos em todas as prefeituras, no CRAS, no CREAS, tem que ter, então, na educação também. Então, são esses professores que fazem esse trabalho, não precisa especificamente, eu entenderia, entendo dessa forma. Pois não, pode, senhora concluir. é porque na rede, nós temos lá uma sala de recursos na Escola Municipal Antônio Roquim, com dois professores que atendem todos os alunos, da rede municipal e da rede estadual. E temos psicóloga, temos assistente social, que atende toda a rede também, temos os profissionais de apoio, que são professores, não tem nenhum que não tem formação de magistério, todos são formados como professores. e cada um na sua qualificação lá, com pós-graduação, alguns têm até curso superior de educação especial. Muito obrigado. Doutor, deputado, só uma questão que o senhor falou sobre a questão que os municípios antigamente não tinham, realmente antes não tinha essa função, mas hoje grande parte dos municípios está regulamentando a questão do profissional de apoio específico, porque igual a gente tem essa situação, a gente exige a qualificação, porque a gente teve aumento da demanda, então está sendo criado vários, mas muitos municípios grandes também, e a partir do momento que a gente cria também o cargo, só uma questão, uma observação, que apesar da questão da diferença de salário, você também tem uma carga horária maior. Então, esse profissional de apoio, geralmente ele é, por exemplo, no caso do município e assim em outros municípios, ele tem uma carga horária de oito horas, então ele pode atender tanto de manhã, na parte da manhã e à tarde, então você teria um profissional para dois, no lugar de dois professores, e o professor regente, a carga horária, ela é de 24 horas semanais, então é muito menor. Tá bom, muito obrigado, doutor Kildo, eu quero... Se não queria fazer uma pergunta para a secretária... Nós queríamos deixar mais no final para as pessoas fazerem as perguntas, então o debate não evolui. Eu prometo... Você anota para nós, depois eu vou questionar você. Sim, é porque o meu questionamento é o seguinte, nós queremos ouvir os dois lados para a gente ter uma ideia e depois debater. Vou ser em breve, em relação à criança atípica, a gente sabe que uma criança atípica não é igual à outra criança. Então, eu gostaria de saber da administração, do doutor colega, se existem esses profissionais de apoio, se eles vão conseguir fazer um plano de desenvolvimento individual, se eles vão conseguir acompanhar essas crianças individualmente de forma técnica, porque a gente já viu que tem um problema financeiro, a prefeitura tenta, tem um prejuízo, mas a gente quer saber se essas crianças atípicas elas são mapeadas, elas vão conseguir ter um plano de desenvolvimento individualizado. Doutor Kildry, pode falar? Creio eu que sim, a pessoa mais indicada é a secretária, inclusive por isso que existe as equipes multidisciplinares. Secretária, fala aí, secretária, rapidamente. Com certeza, porque os profissionais eles são qualificados para isso. Então, o que a gente fala do PDI, que o plano de desenvolvimento individualizado, ele é feito, sim, nas escolas, pelo profissional de apoio, juntamente com o professor, assistente social, psicólogo e mais a professora da sala de recursos, porque tudo um conjunto, então, eles trabalham um conjunto e eles são feitos, todos os alunos nossos da educação especial, eles têm esse plano de atendimento, sim. entendi. Muito obrigado, eu quero, muito obrigado, eu quero passar a palavra à nossa superintendente, Leila Maria Ferreira de Moura, superintendente regional, que logicamente é a pessoa mais qualificada nessa área, na região. Queria saber da senhora, dona Leila, tudo bem que a senhora está sozinha aí, quietinha, então, precisamos colocar só para participar. Se a senhora sabia desse acontecido lá em Bom Sucesso, o que a senhora me fala desse assunto? Bom dia a vocês todos da mesa, os participantes desse encontro. Ela está virtual, gente, só para saber. Pois não? Sim, eu estou virtualmente representando a superintendente que está de férias em viagem. Pois não. E, sobre essa situação, eu tenho a declarar que desde o início dos trabalhos de educação especial no município de Bom Sucesso, a superintendência de ensino orienta e organiza o repasse de informações acompanhando e monitorando através, sim, do serviço de inspeção escolar e também de uma equipe que nós temos especializada que chama-se SAI, Serviço de Apoio e Inclusão. onde todas as diretrizes são repassadas, acompanhadas e são monitoradas a partir do momento que se cria proposta de atendimento especial, uma vez que ele é já de resolução estabelecida. E, em Bom Sucesso, especificamente, a gente esbarra em algumas situações, porque, primeiro, a gente se reporta ao ECA, que em seu artigo 53, no inciso 5, fala do acesso às crianças a uma educação pública gratuita próxima à sua residência. Temos também o artigo 54, preferencialmente, atendimento na rede regular de ensino, na escola regular. Então, a gente entende que essa organização do atendimento precisa, sim, respeitar uma resolução que nós temos também, que é a resolução estadual 4775, que é a resolução do sistema único de cadastro e encaminhamento de matrículas, em que os meninos são, em que o município faz adesão a esse programa, a esse sistema e a organização da demanda é feita com base no regulamento dessa resolução. Porém, o município de bom sucesso não aderiu a essa organização de demanda. E aí, a gente esbarra na autonomia, realmente, do município. Para o atendimento a esses meninos, né, ditos aqui, então, como o público alto da educação especial. A outra situação que nós temos aqui para ratificar é que na resolução estadual, voltada para o atendimento da educação especial, a resolução 4.256, os estudantes têm um professor de apoio e tem também a escola oferece a cada cinco alunos especiais no turno, a escola oferece um ASB, um auxiliar de serviços da educação básica que é destinado às atividades de vida diária, locomoção, higiene e alimentação. Esse campo de atuação fica a cargo desse ASB, apoio, ASB apoio. E nós temos um professor que auxilia nas linguagens, comunicação e nas tecnologias assistivas. Ele é um profissional, ele é um professor, ou com licenciatura ou com pedagogia e que tem os cursos complementares de no mínimo 120 horas de formação para a educação especial que podem atuar como professores de apoio. E os professores de sala de recurso, igualmente exigido deles uma formação em que eles são, inclusive, passam por concurso. Então, eles são qualificados para esse atendimento. O que a gente precisa pensar um pouquinho é que não se pode fazer uma economia com um tema tão emergente e tão importante. E pode não ser tão tranquilo uma viagem de 17 quilômetros diariamente feita por criancinhas num transporte que seja escolar da melhor qualidade. Mas não é confortável essa forma de atender distante. como o município vai se organizar é a autonomia dele, ele tem o departamento jurídico que auxilia, tem essa questão de verba, isso eu não sei gerenciar daqui necessariamente me reportar a situação específica. Mas é um alerta a se fazer, o caso a se pensar. Os meninos estão deixando de estudar no município de bom sucesso para ir para Ijaci, que fica no meio do caminho, é até mais próximo e com o atendimento adequado. Então, eu acho importantíssimo essa reunião, parabenizo a iniciativa de vocês, eu acho que, como disse o doutor Kilder, é uma iniciativa primeira para que se resolva uma situação de muita importância. Existem possibilidades de se economizar em outras áreas. Vamos investir, vamos fazer investimentos sérios e pensar realmente nessas crianças que precisam tanto desse atendimento. Muito obrigado. Parabenizo a Maria, que faz um trabalho muito bom também quanto educadora no município. Pela ordem, eu queria uma pergunta para a dona Leila, ela está nos ouvindo, professora? Sim. A senhora afirmou que o município de bom sucesso não aderiu à resolução estadual para o cumprimento dessa obrigação? É de autonomia, ele tem, é uma proposta de sistema único de cadastro e encaminhamento de matrícula. A prefeitura faz adesão ou não a esse sistema que é, na verdade, de ordenamento da demanda. Ok. Então, o município de bom sucesso não aderiu? Não aderiu, ou eles têm as razões deles, com certeza, e é de autonomia que era. Eu quero só terminar agradecendo a senhora, eu também fui presidente dessa comissão, hoje nós temos um presidente que é médico e que tem nos auxiliado muito, mas uma afirmação da senhora que fica para nós aqui como exemplo, o carro que ocupa na SRE, nós não olhamos, não vislumbramos gasto quando se efetua diretamente na vida da pessoa com deficiência. Uma pessoa excluída é uma pessoa que vive com dificuldade, os pais amam, faz de tudo, mas sofrem, nós sabemos, sofrem dando amor, mas a mãe costuma ficar o dia todo, a noite toda cuidando do seu filho com deficiência. Então, quando o município deixa de fazer algo que estava fazendo, e a senhora mesmo disse, não é fácil colocar uma criança com deficiência no transporte, todos os dias vai e volta, se ela tinha aquilo quase que dentro da sua casa. Então, acho que foi muito valoroso ou muito valorosa a participação da senhora, eu fico agradecido, porque somos aqui na Assembleia, já com o quinto mandato, trabalhando muito em defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Muito obrigado. Muito obrigado, o superintendente, ela mostra realmente que tem muito conhecimento e disse uma coisa importante, não se pode economizar nessa área, economiza para outro lado, tem muito jeito de economizar, mas com os deficientes não podemos economizar, nós temos que dar uma educação de qualidade, um tratamento diferenciado, porque essas pessoas futuramente vão ser incluídas na sociedade e não vão ficar dependentes da família o resto da vida. Muito obrigado, professora Leila. Eu quero passar a palavra agora, nós ouvimos aqui a secretária de Educação, ouvimos o defensor público aqui da cidade, ouvimos a superintendente, agora queremos ouvir o outro lado, as mães. Vamos começar pela Michelle Oliveira do lar, o que ela tem a dizer para nós. Bom dia a todos, meu nome é Michelle, eu sou mãe de três crianças e uma autista, que é a Alice. Então, o ano passado, a Alice foi estudar na escola municipal e ela tinha uma professora de apoio. E a evolução dela foi fantástica, eu não acreditava que a minha filha poderia evoluir da forma que ela estava evoluindo. E, quando veio as férias, infelizmente, o nosso prefeito faleceu, o vice assumiu e foi tirado os professores de apoio, foi tirado mesmo, não teve nenhum que substituiu, não foi troca, foi retirado. E, nisso, a minha filha começou a regredir. E ela foi regredindo e eu fui conversando, conversei com a diretora, conversei com o secretário da época, procurei o prefeito e todos falaram não vai ter, não tem dinheiro, não tem verba. O prefeito, procurei por duas vezes, ele falou que, se tivesse, se continuar com o professor de apoio, tinha que fechar a porta da prefeitura. E aí, eu comecei a ver cada dia minha filha regredindo mais, ela hoje está com um laudo de, além do autismo e do problema de genética dela, ela está com um laudo de retardo mental. É pesado, mas é no CID médico, então, eu uso regressão, mas no CID médico se fala retardo mental. E ela começou do leve, ela já está no moderado e quase que dobrando. quando trocou, eu fui lá em São João, conversei com o pessoal lá de São João, eles foram a ter bom sucesso, coincidentemente, eu estava na Secretaria da Educação, houve uma reunião de três inspetoras, o secretário da Educação, eu e o prefeito, onde não foi uma reunião nada legal. A gente fica com vergonha da forma que as inspetoras foram tratadas e nada resolvido. E aí eu comecei, quando trocou o secretário, eu até achei que a gente poderia ter isso de volta, porque a Marília, ela entende das leis, ela fez a escola municipal que tem a sala de recurso, a escola realmente é uma escola perfeita, a diretora está até aqui também, eu sempre falo com ela que a escola é muito boa mesmo, só que é só essa escola que tem a sala de recurso, a outra, Libério, que eles alegam ter, não tem, só tem, só tem no Antônio Roquinho. E na sala de recurso, as nossas crianças devem ir uma vez na semana no contraturno, ou seja, essas criancinhas de Macaia que estudam em bom sucesso, além de elas ficarem no turno que estudam, elas deveriam frequentar a sala de recurso uma hora na semana em outro turno, então ficaria mais tempo ainda fora de casa. E, quando eu procurei a Marília, para minha surpresa, ela falou que era para me levar minha filha para pai, e aí eu fiquei muito aborrecida, numa outra conversa minha com ela, que eu fui pedir ela um documento sobre essa reunião que teve com as inspetoras, ela falou que não poderia me dar essa ata de reunião, e, de novo, ela falou que era para me levar minha filha para pai. Então, assim, uma pessoa que entende, vendo a situação que eu expus para ela, que a minha filha estava, e ainda achar que a minha filha deve estudar na pai, não deve, é exclusão. Algumas coisas aqui que eu anotei, o prejuízo intelectual dela, já se passaram um ano, nada que seja feito agora vai fazer voltar, não. E eu tenho um relatório aqui também da terapeuta ocupacional da prefeitura, que a minha filha é atendida, onde ela fez um teste, com ela, que faz todo ano um teste para ver o que vai trabalhar com ela e o que ela já evoluiu para tirar. Hoje, a minha filha tem seis anos e seis meses. Ela está com uma idade mental de um ano e onze meses. Um ano. De criança de um ano e onze meses. Ela vai só regredindo, só regredindo com a situação. Ela ia para a escola, era uma luta para tirá-la de dentro da escola. A diretora está aqui, pode falar se eu estou mentindo. A diretora, com todo carinho, fechava a porta e falava agora tem que limpar a escola, porque ela não queria ir embora. Hoje, ela não quer ir na escola. Não é eu que estou pedindo um professor, não. É os médicos. São os mais de treze laudos médicos que eu tenho, que não é arrumado, não. Ela faz tratamento aqui no Hospital das Clínicas. Ela tem que ir ao banheiro, a professora tem que levar, que tem num laudo, ela tem que ir ao banheiro de três em três horas. A monitora que estava com ela se recusava a levar. e ainda escreveu para mim no caderno que a Marília tem conhecimento, todos têm conhecimento, porque eu fui e mostrei. Não é especializado para ficar, porque ela não sabe escrever português. Erro de português. Michelle, agradeço você, as tuas palavras foram muito elucidativas. Você realmente é uma mãe preparada, a gente sente, entende, sua emoção é natural. Só uma pergunta rápida, para o presidente também. Não, por favor. Quando que foi tirado o benefício da filha e o que foi dado em troca para a gente entender? Quando e o que foi tirado e o que foi oferecido atualmente? Eu fiquei com um pouco de dúvida na colocação. Dia 27 do sete de 2022, os professores foram dispensados por uma mensagem de celular. E aí, voltou às aulas, já não tinha professor mais. No meados, final de setembro, começou. Entra um, aí foi aquele vai e volta, vai e volta, esse ano, mas ainda era professor. Ainda dava conta de ficar com duas crianças. Setembro. Isso. Mas a minha, ela ficou mais sozinha, porque o menininho que colocaram, tiraram de outra escola e que levaram para a escola dela, para a sala dela, ele demandava mais atenção, porque ele era, ele tem uma deficiência maior, então, ele demandava mais cuidado. Um grau mais elevado. Ele tem um grau mais elevado. Então, a minha filha ficou, eu tenho um caderno de atividade dela do ano passado, onde ela teve cinco atividades, de outubro, de agosto até novembro. Deputado Bechir, eu agradeço a Michele, as palavras foram muito contundentes, mas a gente veio com uma pessoa preparada, pessoa séria, está falando aqui uma coisa que até emocionou a gente. A secretária Michele quer dizer alguma coisa? Pois não, rapidinho. Marília. Marília. O que eu quero falar é, primeiro, a questão do que eu sugeri para levar a filha dela para a APAI. Nunca sugeri ela para levar para a APAI. O primeiro encontro que eu tive com ela, ela falou assim para mim, eu só não levo minha filha para a APAI porque o prefeito falou que lá não é lugar dela. Eu falei, esse prefeito não tem nada com isso. Por quê? O prefeito não manda na APAI. A APAI não tem nada a ver com a rede municipal. Apesar da gente ter uma parceria, a APAI não tem nada a ver com a gente. Eu tenho um relacionamento muito bom com a APAI porque eu e a diretora da APAI, a Jânia, a gente já trabalhou, não foi um dia, não. A gente tem uma história de 30 anos de serviços juntas. Então, quando ela falou para mim, eu estive na APAI conversando com a Jânia. A Jânia me procurou porque a APAI hoje, ela está com quatro alunos somente quatro alunos. Os outros são adultos e são das oficinas. Aluno de escola, são quatro alunos que são atendidos só na sala de aula. E o ano que vem, vai sair três, vai ficar um. Será que o Estado vai manter um aluno o ano que vem na APAI? Então, ela conversou comigo, Marília, vamos ver se a gente acha alguns alunos que não estejam matriculados em lugar nenhum. Porque a gente tem que resgatar esses alunos e levar para a APAI para atender esses alunos. Inclusive, eu fiz um memorando para a Secretaria de Saúde pedindo a relação dessas crianças que são deficientes e que não estejam matriculados em escola nenhuma. Que estão em casa para a gente fazer o resgate desses alunos. E quando a Michelle falou que só não levava porque o prefeito falou que não era o lugar dela lá, eu procurei numa conversa com a Jane que ela esteve lá eu falei senhor Jane a Michelle falou na possibilidade de estar levando a filha dela. Quem sabe só um quem sabe a gente faz esse convite para ela para conhecer a APAI. Ela falou depois de uma outra oportunidade ela me procurou e falou que procurou a APAI e que foi conhecer. Aí ela falou que lá não tinha sala para a filha dela. Eu falei não, sala tem porque ela tem uma turma regular lá assim com quatro alunos. Ela tem a turma de oficina e tem a turma regular. Inclusive também nós procuramos outros pais não foi só o dela mas não com a intenção de levar como exclusão. Mas por quê? A APAI tem uma estrutura melhor do que a nossa do município. Ela tem uma estrutura que a confederação dá um suporte melhor. Mas nunca falei eu briguei falei não, você tem que levar. Foi até pela primeira conversa que eu tive com ela. Vamos deixar os debates mais para o final senão não avança a nossa comissão aqui nossa audiência. Eu quero agradecer a presença do prefeito Ademir Silva e vereador Juscelé e Jonas do município de Divisa Alegre. Perfeito. Obrigado da presença. Vamos passar a palavra para Janaína Xavier Porto pedagoga professor do município de Bom Sucesso e mãe. Por favor Janaína. Bom dia a todos presentes. Eu ia me apresentar mas já me apresentou. Na realidade eu vivo três realidades. Eu vivo a realidade de ser especialista no Estado trabalho com a Leila Moura muito competente. Eu vivo a realidade de ser mãe de um autista e vivo a realidade de ser professora regente no município de Bom Sucesso. O Enzo meu filho ele é autista ele hoje tem sete anos de idade. Eu moro na zona rural de Macaia. Eu moro a cinco quilômetros do asfalto. Aí o meu filho faz os tratamentos especializados é terapeuta ocupacional hidroterapia ecoterapia psicólogo fonodiólogo natação ele faz tudo isso em Lavras. Então eu optei por morar em Macaia por estar no meio do caminho. Aí o meu filho vai para Lavras de manhã todo o tratamento é custeado pela família. o transporte do meu filho até Lavras que são 18 quilômetros da minha casa fica em mil reais por mês. Aí o que acontece? São os avós dele que ajudam. Aí o que acontece? O meu filho sai de Lavras na segunda-feira onze e meia e o início da aula na escola de Macaia é meio dia e meio. Ele chega lá meio dia. come uma marmita que o pai dele compra até meio dia e meio. Como o meu filho chegaria até bom sucesso? Agora se eu tenho uma escola a cinco quilômetros da minha casa por que eu vou deslocar o meu filho para uma escola a quarenta quilômetros? um menino de sete anos que já tem que acordar todos os dias às seis horas da manhã para fazer as terapias. O senhor sabe que o meu filho não tem férias? Ele tem o recesso de dezembro e uma semana de recesso em julho por causa dos acompanhamentos especializados. Porque mesmo que a escola regular esteja de recesso, o mundo azul onde ele faz os tratamentos não fica de férias. Então, o meu filho está sem matrícula porque eu fui eu estou totalmente documentada amparada pela lei. O meu filho ano passado ficou os últimos seis meses na escola sem professor. Quem acompanhava ele uma hora era uma serviçal uma hora era a coordenadora da escola. Esse ano eu falei não matriculo. Não, porque vai ser oferecido na escola. Sabe essa escola que eu chamo escola da exclusão porque eles nuclearam todos os meninos? É como se tivessem criado um manicômio para colocar as nossas crianças. Sabe essa escola? Quando eu comecei a ter o diagnóstico do meu filho com dois anos de idade eu trabalhava nessa escola e quando eu precisava de atestado para levar meu filho a Lavras para o acompanhamento eu fui falar eu fui contar para a que era atual supervisora e hoje é atual secretária de educação e para a diretora. Sabe o que me foi dito? Eu fui convidada a me retirar da escola procurar uma escola que me oferecesse um professor substituto para quando eu não pudesse ir que no caso que o doutor falou seria o professor eventual que toda escola tem que ter sim porque quando a gente é solteiro a gente é dono do nosso nariz mas quando a gente é pai mãe e a gente tem filho especial a gente não é dono do nosso nariz sabe então agora eu sou uma pessoa que sofro de síndrome do pânico de depressão e de ansiedade é só tarja preta na minha bolsa sabe quando começou pode pegar lá a fichinha no posto começou ano passado quando foi retirado o professor do meu filho eu luto pelos direitos dos filhos ah tudo bem você vai trabalhar só quatro horas a mais e vai ganhar só oitocentos reais a menos eu vou eu sou graduada em pedagogia eu sou órfã eu fiquei órfã com 20 anos eu passei no concurso para poder me formar em pedagogia para me especializar em educação ambiental eu aprendi a lidar com inclusão na marra foi no meu filho eu não sei trabalhar com uma criança especial e não é todo mundo que tem dom tanto é que a quantidade de editais que foram publicados entenderam então não existe isso o meu filho ele está sem matrícula está-se lei federal lei estadual sendo transgredida Janaína agradeço muito as palavras você esclareceu bastante você é uma professora pessoa preparada está dando assim munição para nós trabalharmos no final aqui dos debates vamos passar a palavra a Graciele dos Santos jornalista e mãe de aluno também Graciele bom dia a todos e todas Graciele esses nomes americanos confundem a gente difícil eu não sou mãe mas eu sou tia de uma criança que está em investigação do espectro autista porém com fortes características e aguardando apenas alguns exames para fechar o laudo mas já com relatório de médicos especialistas indicando a necessidade de professores de apoio o Arthur o Tutu como a gente chama ele recebe cuidado dos meus pais o Marcos e Neuza pois ele perdeu a sua mãe em 2020 ele se encontra no primeiro ano escolar e conta como monitora mas o que vemos é a não adequação dos materiais e conteúdos pedagógicos oferecidos em salas de aula pois a monitora que o acompanha não tem formação pedagógica e muito menos especialização no atendimento com crianças com necessidades específicas e isso tem resultado no não aprendizado desejado o caderno dele tem apenas as atividades em branco vale ressaltar que essa não é culpa da professora regente pois além do meu sobrinho em sua sala também há mais dois estudantes que precisam de acompanhamento especializado em muitos momentos ele é retirado da sala de aula por atrapalhar a aula minha mãe já pensou em não mandar ele para a escola pois ele vai apenas para brincar mas entende a importância dele nesse espaço para interação e socialização porém o seu processo de aprendizado está tendo sérios prejuízos sendo que minha mãe sendo uma professora aposentada da educação infantil e eu sendo licenciada em letras e pedagogia entendemos a importância de um profissional especializado para adequar o conteúdo pedagógico levando em consideração a necessidade específica de cada criança para o seu aprendizado e eu falo isso com muita certeza pois eu tendo duas licenciaturas e não tendo nenhuma especialização na educação inclusiva não me sinto preparada para adequar materiais para as crianças com necessidades específicas além de algumas especializações eu teria que contar também com acompanhamento e uma formação continuada a minha fala se divide em duas partes que é esse relato em algumas indagações que foram levantadas na fala dos anteriores que podem ser respondidas após minha fala ou depois eu vou lê-las vocês falaram da capacidade da administração pública em não oferecer esse serviço levando em consideração a questão orçamentária qual a diferença de valores do monitor para os professores especializados vocês falaram em 800 reais há um valor total um valor final para realmente justificar essa questão orçamentária vocês falaram da criação de um outro cargo o profissional de apoio quais seriam as qualificações mais informação desse novo profissional sendo que no projeto de lei que tramita na Câmara Municipal de Bom Sucesso e que já foi citado por vocês não traz essas informações a Marília a secretária de educação até falou das que segue as diretrizes e a lei já federal mas no projeto de lei que consta e que tramita na Câmara Municipal de Bom Sucesso não traz nenhum detalhamento de quais seriam essas qualificações deixando em aberto a contratação de qualquer profissional de apoio por que o município não está investindo em mais salas de recursos nas outras escolas sendo que é direito desses estudantes receber o atendimento educacional próximo de sua residência assim como foi apontado já pelo superintendente regional de educação e qual a formação dos monitores contratados hoje pelo município e quais são as atividades realizadas por eles além de higienização e cuidados com alimentação no que tange ao processo de ensino aprendizado para essas crianças essa é a minha fala obrigada obrigado eu agradeço você vamos passar a palavra agora aos vereadores e no final os defensores públicos que são as pessoas mais capacitadas aqui para falar então vamos começar pelo vereador vereador Fred por favor se possível três minutos três a cinco minutos Fred obrigado presidente agradeço também pela disponibilidade pela presteza em nos receber aqui ao deputado Duarte Bechir qual já conhecia por nome pelos feitos pelas emendas levadas até bom sucesso nosso agradecimento eu gostaria de iniciar a minha fala de maneira diferente daqueles que me precederam é que disseram que gostariam de se despir de qualquer cunho político eu gostaria de me vestir e de me revestir mas de uma política que seja inclusiva aqueles que se despem da política é porque servem a uma política que é excludente e que isso fica evidente na fala de cada mãe aqui representada hoje nós temos aqui mães que graças a Deus têm condições e tiveram condições de criar de educar seus filhos apesar da política e que têm condições de buscar os direitos dos seus filhos nas áreas da saúde de educação apesar da política eu gostaria de falar aqui também de mães e que são a maioria que não tem não tem essa condição mães que na maioria são mulheres negras pobres solteiras que tem dificuldade até mesmo presidente para conseguir o diagnóstico do seu filho essa é uma luta que eu não tinha acesso não tinha conhecimento antes de entrar na política sou vereador de primeiro mandato sou professor e assim como a minha companheira minha colega e amiga irmã Grace eu não tenho capacidade de adaptar o meu conteúdo que eu leciono filosofia história para uma criança com necessidades específicas é necessário a presença de um profissional especializado capacitado formado e continuamente capacitado para tratar dessas demandas que continuamente vão se aperfeiçoando também a cada dia são novas necessidades surgindo e não dá para esperar que professores sem essa capacitação continuada possam ofertar esse tipo de ensino o advogado o assessor jurídico aqui da prefeitura e a nossa secretária da educação se os senhores puderam ouvir atentamente o que eles disseram eles estão dando informações contrárias e contraditórias mesmo o advogado disse que é necessário uma reformulação do sistema uma racionalização dos recursos para diminuir o orçamento e por isso optou-se pelos profissionais de apoio porque professor de apoio com especialização com formação superior são mais caros e precisam receber todos os seus direitos a secretária disse que os profissionais de apoio tem essas capacitações essas formações inclusive pós-graduação em ensino superior cadê os direitos desses profissionais não vão ser cumpridos não vão ser respeitados não vai ser pago o piso para esses profissionais formados pós-graduados em ensino superior contraditório a fala das mães e das famílias aqui presentes expõe também o fracasso dessa estratégia da prefeitura municipal ora a estratégia não é racionalizar o recurso e melhorar o atendimento mães familiares o atendimento está melhor Michele sua filha regrediu ou progrediu mães que nos acompanham porque eu sei que essa situação não é uma situação enfrentada só pela cidade de Bom Sesso nós acompanhamos aqui recentemente nessa assembleia também uma audiência para tratar a questão da pessoa autista do atendimento escolar e nós vimos nós pudemos acompanhar em toda a audiência que esse problema é generalizado em todos os municípios então eu gostaria de me revestir dessa política dessa política que deseja a inclusão dessas crianças dessa política que se preocupa o que será dessas pessoas quais tipos de cidadãs e cidadãos nós estamos formando sobretudo dessas pessoas com deficiência quando a Michele não estiver mais aqui quando a Janaína não estiver mais aqui quando a Grace não estiver mais aqui quem é que vai cuidar dos seus filhos e filhas eu respondo é dever do Estado é dever da política e a gente não pode ficar se eximindo a gente precisa encarar a responsabilidade é uma tarefa difícil a administração pública é realmente um cobertor curto você precisa fazer escolhas você precisa priorizar áreas e o município de bom sucesso é um município que não prioriza a diversidade que não prioriza a inclusão nós tivemos recentemente vários projetos de leis que tramitaram na Câmara oferecendo transporte gratuito esse transporte gratuito alcança as pessoas com deficiência instalação de parquinhos para a comunidade esses parquinhos tem brinquedos adaptados para as crianças com deficiência não tudo que diz respeito a pessoas com deficiência é voltado para segregação olha vamos atender uma escola só porque é mais fácil e melhor mais fácil e melhor para quem porque para o filho da Janaína não é que tem uma escola do lado de casa mas tem que pegar BR para poder ser melhor atendido ora e os resultados dessa melhoria não ser atendido diga-se de passagem obrigado Juna então onde que está essa melhora só no orçamento do município gastei menos então nós estamos aqui e gostaria de já estou acostumado a usar o pouco tempo que nos é dado mas eu gostaria de pedir aos nobres senhores nobres deputados eu não gostaria de voltar para bom sucesso sem esse compromisso assumido pelos senhores que nos visitem vão ao local verificar se o que está sendo dito aqui é realmente verdade vamos constatar porque sobre esse plano desenvolvimento individualizado eu solicitei ao antigo secretário da educação via ofício só para concluir presidente a resposta que eu tive não foi por ofício foi pelo whatsapp que isso é um documento interno à escola somente professores e diretores têm acesso eu tenho essa mensagem salva no meu celular a gente não tem acesso a essas informações a gente não consegue demonstrar para vocês porque a maioria dos ofícios nossos nem sequer são respondidos então gostaria de assumir esse compromisso aqui com os senhores e com as senhoras de que vão a nossa cidade de bom sucesso para verificar Obrigado Fred nós vamos continuar lutando pelos direitos para a defesa dos direitos das pessoas com deficiência passar a palavra ao vereador Reginaldo bom dia bom dia cumprimento a mesa todos aqui em nome do senhor deputado Duarte que foi o meu candidato à eleição do ano passado e teve o meu apoio lá em bom sucesso senhor presidente vou tentar são vários assuntos mas primeiro a pai a pai mudou a característica dela ao decorrer dessas mudanças agora era trabalhava com educação 70% de educação e 30% assistência social mudou hoje teoricamente 70% trabalha na parte social que é assistência social e 30% na área educacional sendo que isso provavelmente o município o governo já pega o dinheiro do Fundeb que já é direcionado a pai esse dinheiro deve voltar ao município a área da educação que poderia ser invertido de quanta partida e parece que isso não aconteceu esse é o primeiro ponto educação é garantia de todos alunos independente se autista ou não autista e um aluno especial então nós temos de batalhar muito e hoje nós estamos falando em questão dos autistas aqui é questão que as crianças não tem a sua recepção à escola cada criança tem seu diferenciado não adianta falar que é 3 por 1 a gente sabe que tem de olhar cada tem o da Michele tem o da Janaína tem o do Sublim da Gleice então não adianta porque cada aluno precisa daquele professor naquele momento não adianta reunir 3 alunos isso vai prejudicar mais ainda porque um vai atrapalhar o outro e eles estão querendo fazer esse bom sucesso não está vem de ajudar está piorando como a gente viu em vários relatos e vem de estar ajudando está retardando mais a criança bom sucesso não está na parte de inclusão está na parte de exclusão está excluindo os alunos de ir à escola esse é o primeiro ponto que a gente vê em bom sucesso que serve para não sei se está acontecendo em outra cidade de Minas mas bom sucesso está dessa forma falta de respeito com os professores com a Janaína e com os pais e com os alunos não adianta o advogado falar a secretária de educação falar falar é fácil é só ir lá e ver lá que vocês vão ver lá que vocês vão ver o que está acontecendo lá direto bom sucesso também está muito difícil em questão de laudo de neuropediatra certo não sei se está acontecendo em Minas mas bom sucesso está o próprio executivo automaticamente não sei qual que é a forma lá estão segurando laudos quando dá mais laudo que a pessoa que a criança tem algum problema automaticamente é mais uma criança que vai precisar de um professor de apoio então fica o seguinte quanto menos laudo menos criança e a fila é grande eu acho que vocês representantes do Estado devem só olhar por isso cobrar mais que está faltando neuropediatra eles falam que está faltando pouco mas eu acho que o Estado tinha de ver essa questão porque adeus neuropediatra para dar laudo ou é o executivo que está segurando então é um ponto positivo que vocês tendem a olhar isso aí para frente colher os alunos num lugar só a professora falou aí o aluno saiu do povoado do Bananal 20 quilômetros de terra para parar lá claro que de maneira alguma asfalto é uma coisa agora a estrada de terra poeira você tirar um cadeirante lá da área do Bananal certo para parar lá 20 quilômetros para ser educado é melhor levar o professor lá é melhor é isso isso eles fizeram dessa forma porque lá é estrada de terra certo olha você vê a questão que eles fizeram beleza isso tem que fazer em todos porque a gente não fala hoje não fala aí muito que nós temos que tentar manter as escolas dos povoados não levar alunos para a área urbana deixar os alunos nos povoados porque daqui a uns tempos vai acabar as escolas e o que o executivo quer fazer é acabar com as escolas municipais então dos povoados quer aglomerar num lugar só nesse ponto eu acho que estão erradíssimo os pais porque essas crianças cada um tem uma diferença uma se debaixo dentro do ônibus vai levantar mais cedo então tem muitas coisas então o aluno ele tem que ficar mais próximo à sua escola e isso é o primeiro ponto nessa questão outra coisa é fala em questão de recursos o senhor presidente aí né o senhor deputado Maurício falou que comprou o van com o recurso que sobrou lá em Bom Acesso ao contrário eles pegam lá o seguinte eles estão gastando com o contrato certo contrato porque ano que vem é eleição contrato dá voto certo o senhor gastou na educação comprando o van só que lá em Bom Acesso não eles pegam os contratos esse dinheiro da educação aí está contratando gente mais lá porque lá está lotado de gente porque ano que é eleição então opa beleza vamos agariar uns votinhos para o ano que vem isso é o poder do executivo de Bom Sucesso não pense na na dita educação ele sabe disso concurso público a educação de Bom Acesso não tem concurso público é só contrato e além do contrato cabia de emprego que tem lá então é fora é fora do comum viu nós que moramos lá eu estou no terceiro mandato passo por isso tá essa questão da forma da política que faz lá em Bom Acesso para mim não presta tá é muito fora do comum não está deixando e a questão da educação tem relevância à saúde porque você como uma criança dessa você cuidando dela lá do dia com professor de apoio vai gastar menos medicamento eles não pensam isso não certo eles querem que a criança se passe por esse transtorno mental para depois gastar mais remédio tá então acho que a prefeitura de Bom Acesso está cortando dinheiro no lugar errado certo eu acho que não deveria fazer isso não na briga nossa aqui hoje briga não essa discussão política mesmo só para terminar seu presidente então a questão é isso meu ponto de vista é isso vimos aqui né nós estamos aqui hoje a segunda audiência mas nós vamos manifestar dessa forma e estranho vocês podem ver tem cinco vereador cadê os vereador do prefeito não está aqui hoje não não tem argumento nós viemos aqui argumentar e nós estamos certo e vocês vão lá e vai lá de surpresa viu não avisa não tá não avisa não senão vocês vão pegar tudo arrumadinho porque esse é esperto lá viu obrigado senhor presidente muito obrigado Reginaldo vamos evitar aqui os debates políticos as rixas políticas então vamos falar nos ateres especialmente esse caso dessas crianças deficientes para evoluir mais rápido e vai resolver definitivo esse caso se Deus quiser vamos passar a palavra ao vereador Fabiano senhor excelentíssimo deputado doutor Maurício deputado Duarte Bechir também doutor Kildare senhora secretária Marília e demais através destes cumprimentos demais colegas vereadores e presentes mães de alunos advogados presentes também aqui bom dia a todos e todas também que nos acompanham eu gostaria de trazer a questão seguinte a escola regular eu diria que não é um gasto é um investimento e é um direito um direito e dever do estado do município de assegurar para esses alunos então é um direito e de alguma forma a escola regular que esses alunos se as mães querem colocar na escola mais próxima qual a dificuldade aí financeira a lei 14.113 de 2020 direciona o 70% de Fundeb valorização do profissional está faltando em profissional não é o professor apoio a questão aí dos 25% da educação secretário nos trouxe a informação ainda traz 3% além da margem dos 25% assegurados na constituição federal que o município deve gastar 28% então cadê esses profissionais que está faltando dinheiro para contratar então eu gostaria de dizer aqui que a lei assegura de 1 a 3 alunos por professor apoio e o CID que é dado em laudo concedido em laudo doutor sabe aí da medicina não é uma coisa de fachada há necessidade então depois de haver a necessidade seja do monitor tem laudo que vai direcionar o monitor tem laudo que vai direcionar que precisa do professor apoio tem laudo que vai direcionar que precisa dos dois e aí onde está o dever do estado em conceder de fato esse direito desses alunos porque quando a gente fala de gasto e que o dinheiro está curto vai encurtar e complicar o exercício do direito e o dever em arcar com esse direito desses alunos vai tirar justamente da parte mais complicada vamos dizer mais dessavorecida e gastar onde então a gente vê que o profissional de apoio quando a gente vê a legislação que estão tentando entrar em bom sucesso ah o profissional de apoio mas aí a gente aprova um projeto de lei desse e depois dá a chancela para o prefeito colocar o que ele bem entender se a gente não corta as brechas vamos dizer assim eu acredito que os deputados que estão aqui legislam no estado vão entender o que eu direciono aqui na minha fala porque se a gente não corta as brechas depois aí colocar no dia da manhã um aluno que precisa do professor de apoio vai colocar um monitor porque 800 reais a menos 800 reais a menos e aí a gente vai colocando a questão seguinte ah eu vou colocar uma sala de recursos em vez de um a dois dias na semana eu vou colocar que seja a semana inteira isso não é o mesmo que tirar da sala regular que é um direito e a mãe e o pai pode querer e colocar lá na sala da cantina em outro não é a mesma coisa que se tirar para uma sala reserva uma sala à parte isso não é isolar o aluno e tirar o direito de frequentar a escola regular desse aluno então caros representantes também da nossa população de cada um de nós e também desses alunos que precisam e aqui não pedem nada além do que o direito deles que seja cumprido então que frequentem sim a sala regular se é um direito e que se tem essas brechas e essas brechas fornecidas de alguma forma se de fato contribuem e ah vamos que cumprir a legislação federal estadual então que se mude mude de alguma forma e tire essas brechas da estadual e da federal também para que não mais vejamos discussões nesse sentido tentando segurar simplesmente um direito porque o direito de um professor porque o laudo dá o acesso a esse professor apoio ah não mas a legislação federal a legislação estadual e a municipal que está falando que é profissional de apoio aí eu posso colocar que monitor posso colocar professor se eu quiser e por aí vai então assim eu acredito que nós enquanto representantes do povo é nosso dever garantir o direito desses alunos e é eu acredito que foi bem isso sim de alguma forma satisfeito no meu vereadores de bom sucesso são preparados viu então trabalho para o prefeito sim Fabiano então muito obrigado da sua fala vamos passar ao vereador Rafael bom dia senhor presidente deputado Becher a todos os demais presentes a todos que nos acompanham gostaria de começar perguntando aos presentes em específico ao advogado do executivo quando a gente fala inclusão social vamos pegar essa palavra inclusão quando eu quero pegar todas as crianças do meu município do meu distrito e aglomerar eles numa única escola eu estou fazendo inclusão social ou estou excluindo eles um ponto é o segundo ponto com os alunos do distrito de Macaia especificamente ao modo no local qual a garantia que nós teríamos desse transporte dessas crianças vai ser um transporte adequado teria monitor porque um ano atrás um ano e meio atrás não tínhamos essa resposta e creio que hoje também não temos diz que o nosso transporte hoje ele é muito bem feito muito bem preparado pode ser em algumas partes recentemente a gente teve um fato inusitado pode acontecer uma vez ou outra mas acontece considerando os alunos normais os alunos não puderam acessar a escola naquele dia porque a porta do ônibus não abriu é um fato interessante e essas crianças especiais seriam se transportadas nesse mesmo ônibus já passou na cabeça de vocês você acordar uma criança cinco e meia seis horas da manhã e fazer ele retornar duas, três horas da tarde porque como foi dito tem a aula integral e depois o acompanhamento que eles têm médico então essas crianças vão chegar a Macaia que horas? vão chegar a Bananau que horas? já pensou o transtorno que isso gera para eles? economizar acho interessante devemos sim economizar em outras áreas vamos ter uma festa no distrito de Macaia daqui a poucos dias eu trocaria a minha festa por uma ambulância 24 horas por mais lazer para minhas crianças por mais segurança vamos ver após a festa o investimento que vai ser gasto e pergunto aos moradores se a mãe queria um professor de apoio ali na escola ou de acordo foi falado pelo vereador Fabiano cada criança vai ter uma especialidade às vezes um monitor de apoio atenderia uma dessas mães que está aqui hoje por que foi tirado? só para economizar? não teríamos outra área para economizar? chegou a falar se fechar a prefeitura se não tirasse os professores de apoio por falta de recursos hoje fala em gastar 3% além do que é obrigado o outro lado que é economizar o outro fala em investir mais quem a gente vai entender eu fiquei com dúvidas sinceramente qual que é a outra parte aqui? não sei se foi uma mãe ou um vereador também por que não adaptar a sala especial nas outras escolas do distrito do município por hora presidente essas são suas minhas indagações agradeço a palavra muito obrigado sua fala foi muito sucinta muito boa passo a palavra ao vereador Marcos bom dia a todos senhor presidente meu irmão Duarte Peixir minha cunhada tudo bem o professor de apoio é figura essencial na educação da criança que se enquadra no TEIA o transtorno de aspecto autista garante não só a educação inclusiva adaptando as atividades para o aluno mas também garante a segurança no ambiente escolar a sala de aula é um lugar barulhento e agitado para um aluno autista esse cenário pode desencadear uma crise de pânico e desestabilizar a criança prejudicando o seu aprendizado e a sua segurança a regressão é também uma realidade das crianças que se enquadra no aspecto autista sem o estímulo diário e direcionado as terapias em conjunto com a escola são altas as chances de regressão em alguns casos a criança regrede tanto que deixa de fazer atividade simples até então realizada normalmente como a passar a usar a fralda isso a gente tem relato de alguns pais e crianças que a gente pôde acompanhar e a regressão é tão grande que uma criança que já estava lendo hoje já não está lendo mais por falta do professor de apoio por esse motivo a lei vem apoiar os alunos que se enquadra dentro do aspecto autista como vão mostrar a lei federal 12.764 de 2012 no parágrafo único em seu artigo 3º dispõe sobre a necessidade do acompanhamento especializado artigo 3º são direitos da pessoa com o aspecto autista inciso 4º o acesso à educação e ao ensino profissionalizante parágrafo único em casos de comprovada necessidade a pessoa com o aspecto autista incluída nas classes comuns de ensino regular nós temos no inciso 4º do artigo 2º terá direito acompanhamento especializado ou seja havendo expressa recomendação médica indicando a necessidade a escola deve providenciar o professor de apoio para o aluno que dele necessita o professor especialista é aquele que vai auxiliar a criança a se desenvolver e ganhar conhecimento e a se socializar tudo dentro de um planejamento pedagógico estabelecido nesses casos é importante destacar que a lei federal 9.394 de 96 a LDB dispõe sobre profissionais especializados no artigo 59 os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência currículos métodos técnicos recursos educativos e organizações específicas para o atendimento às suas necessidades professores com especialização adequada em nível médio ou superior para atendimento especializado bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns vejam que além do professor de apoio a lei determina que os professores regulares passem por capacitação para auxiliar na integração dos especiais com toda a classe e também em outra lei federal a lei 3.146 de 2015 também trata do tema no artigo 28 incube ao poder público assegurar criar desenvolver implementar incentivar acompanhar e avaliar a formação e disponibilização de professores para o atendimento educacional especializado de tradutores e intérpretes de livros e de guias intérpretes e de profissionais de apoio assim não basta apenas ter um professor de apoio formalmente o professor de apoio tem que ser profissional qualificado para tanto não podendo ser estagiários ou outros profissionais não qualificados e não sou eu que está falando mas o MEC com a edição da nota técnica número 24 de 2013 que orienta os estabelecimentos de ensino para a aplicação da lei 12.764 de 2012 para a realização do direito das pessoas das pessoas com deficiência da educação o artigo 24 da CDPD ONU 2006 estabelece que estas não devem ser excluídas do sistema regular de ensino sob a legação de deficiência mas terem acesso a uma educação inclusiva em igualdade de condições com as demais pessoas na comunidade em que vivem e terem garantidas as adaptações resolváveis de acordo com suas necessidades individuais no contexto do ensino regular efetivando-se assim medidas de apoio em ambientes que maximizem o seu desenvolvimento acadêmico e social de acordo com a meta de inclusão plena no processo de inclusão escolar dos estudantes com transtorno do espectro autista é fundamental a articulação entre o ensino comum os demais serviços e atividades da escola as atividades da escola e o atendimento educacional especializado foi instituído pelo inciso terceiro do artigo 208 da constituição e definido no parágrafo primeiro do artigo segundo do decreto número 7.611 de 2011 como conjunto de atividades recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados institucionalmente e prestados conforme a complementar ou suplementar a escolarização conforme a resolução da CNE e da CEB número 4 de 2009 que dispõe sobre as diretrizes operacionais para o atendimento educacional especializado na educação básica a função de atendimento e identificar e eliminar as barreiras no processo de aprendizagem visando a plena participação o professor do AEE acompanha e avalia a funcionalidade e aplicabilidade dos recursos pedagógicos de acessibilidade na sala de aula comum e nas demais ambientes de escola considerando desafios que estes vivenciam no ensino comum e os objetivos do ensino e atividades propostas no currículo a forma de ampliar suas habilidades promovendo sua aprendizagem e gostaria aqui para terminar senhor presidente de perguntar para os pais as mães que estão aqui como está sendo o PDI de cada criança nesse momento se a escola oferece ou se são os pais que estão realizando esse plano muito obrigado senhor presidente obrigado vereador vamos passar a palavra agora à doutora Michele que é a representante de defesa dos direitos das pessoas com deficiência representada da OAB Minas Gerais oi bom dia eu vou dispensar as formalidades todo mundo já foi cumprimentado porque eu vou precisar usar os cinco minutinhos três a cinco primeiro eu queria começar falando que inclusão não é favor e eu gosto sempre de ler um artigo da lei que é o artigo 27 da lei brasileira de inclusão todas as vezes que eu venho nessa casa eu tenho que ler para refrescar a memória de todos então vamos lá artigo 27 da lei 13.146 de 2015 o município não pode alegar que não conhece essa lei mais porque já é de 2015 já está desatualizada então vamos lá a educação constitui direito da pessoa com deficiência assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas sensoriais intelectuais e sociais segundo suas características interesses e necessidades de aprendizagem é inadmissível que o município alegue que não tem recurso para garantir um direito que é um direito fundamental o município confessou aqui que ele está se organizando mas ele diminuiu o número de professores exatamente por causa do recurso então na decisão judicial inclusive que garante agora está suspensa mas garante o direito diz exatamente sobre isso eles não podem alegar a ausência de recurso para não garantir um direito que é um direito fundamental nós estamos falando de uma lei federal pelo que eu percebi aqui e eu fiquei extremamente assustada de que o município pela primeira vez na vida que eu escuto isso depois da lei brasileira de inclusão está pegando os alunos com deficiência e colocando em um ambiente só é isso que está acontecendo e eu fiquei extremamente chocada porque a inclusão é uma realidade e todos os municípios tem que se adequar e nós estamos falando aqui de direito simples puramente só isso então o que nós precisamos fazer eu já participei de várias audiências públicas dessa casa quero inclusive te parabenizar pelo trabalho meu deputado Duarte meu cunhado querido que eu gosto muito ele tem um trabalho de fiscalização dos municípios maravilhoso que é isso que a gente está fazendo aqui audiência pública para ouvir a demanda do município e quando vem cinco vereadores aqui que são fiscalizadores da lei essa lei só vai para frente se os vereadores votarem é o PL que foi apresentado para atualizar ou para criar um cargo de professor de apoio eu entendo inclusive estava falando com um colega assessor jurídico que eu entendo que é totalmente inadequado uma vez que a lei brasileira de inclusão ela tem brechas ela diz ela fala do profissional de apoio mas o estado de Minas Gerais já garante o professor de apoio especializado então não tem como a gente contrário também a uma legislação que nós estamos no nosso estado outra coisa que eu queria falar aqui é do ECA o ECA garante vereador o acesso gratuito às escolas mais próximas da residência e o PDI é um direito das famílias inclusive eu fiz um vídeo no Instagram esses dias e muitas pessoas vieram falar olha eu fui lá o assessor jurídico do meu município não sei se é o seu não não vai ser não né pelo amor de Deus depois dessa aqui você vai o assessor jurídico do meu município falou que não é isso que eu não tenho que ter direito ao PDI que o PDI é um documento interno da escola não é gente inclusive o ECA confirma isso também lá no artigo 53 parágrafo único é direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico bem como participar da definição das propostas educacionais e também está lá na lei na lei brasileira de inclusão então o que eu quero dizer para vocês é que de todas as audiências públicas que eu já participei aqui é a que eu estou mais assustada porque eu nunca vi tirar pessoas com deficiência do seu ambiente regular que é direito e colocar em uma sala separada então nós precisamos resolver isso e eu também concordo vereador que a gente tem que sair daqui com uma proposta de solução me coloca à disposição de todas as famílias vou fazer uma visita bom sucesso tenho um carinho muito especial por todos vocês para a gente organizar e nós vamos criar inclusive a comissão vamos fazer um evento de criação da comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência para ajudar auxiliar o legislativo executivo e os pais na garantia dos seus direitos muito obrigada obrigado doutora Michele a senhora falou tão bem que os cinco minutos pareceram um minuto só viu agora vamos passar a palavra ao doutor Estevam Estevam Machado de Assis Carvalho coordenador da defensoria especializada da pessoa idosa e da pessoa com deficiência defensor defensor público representando Raquel Gomes de Souza e Costa Dias defensoria pública de Minas Gerais com a palavra doutor Estevam bom dia bom dia a todos também agradecer o convite eu também tenho o costume de participar das audiências da comissão da pessoa com deficiência porque é minha área de atuação na defensoria eu estou nessa área desde 2011 e para iniciar minha fala dizer que essa realidade realmente não é só de bom sucesso infelizmente é uma realidade que a gente vê em vários municípios é uma realidade do estado realmente a gente tem um problema sério e a gente enfrenta isso diariamente na defensoria de problemas envolvendo a educação para a pessoa com deficiência dos mais diversos possíveis e para começar complementando o que a Michelle falou a gente tem que pontuar algumas coisas aqui que são importantes a primeira delas é uma diferença entre professor de apoio e monitor escolar essa diferença tem que ficar clara para todo mundo as funções não se confundem o monitor escolar é aquele profissional que tem atribuição de auxiliar o aluno com deficiência nas atividades básicas ir ao banheiro se alimentar se movimentar dentro da escola etc esse profissional realmente ele não precisa ter uma uma especialização muito grande ele exerce tarefas básicas mas o professor de apoio ele tem que ter uma formação adequada para começar ele tem que ser formado em pedagogia não pode ter professor de apoio que não seja formado em pedagogia então esse projeto de lei que a gente ouviu aqui que está em tramitação na Câmara Municipal de Bom Sucesso no meu ponto de vista ele padece de uma ilegalidade porque você não pode contratar um professor de apoio com função pedagógica porque ele tem essa função ele tem a função de auxiliar o aluno pedagogicamente no ensino no conhecimento etc se ele não tiver uma formação pedagógica a gente tem que ter em mente que o professor de apoio ele é um recurso de acessibilidade como qualquer outro como material adaptado como acessibilidade física como tudo isso e apesar de não haver uma previsão legal da formação necessária para esse professor de apoio toda a legislação brasileira a respeito da educação para a pessoa com deficiência prevê a existência de qualquer tipo de adaptação que o aluno com deficiência necessite então se o professor de apoio é mais um mais um desses métodos de auxílio ao aluno ele tem que ter essa formação e a gente vê várias decisões judiciais nesse sentido várias a gente aqui em Belo Horizonte na defensoria a gente tem muito costume de ingressar com pedido judicial de professor de apoio é muito comum e as decisões são sempre no sentido de formação ao menos em pedagogia então isso assim eu estou dizendo de antemão para que os vereadores fiquem cientes disso porque há um risco de uma declaração de ilegalidade desse projeto de lei uma outra questão importante a gente ouviu muito aqui essa questão pode haver um professor de apoio para até três alunos é verdade há uma resolução estadual nesse sentido mas é até três alunos isso também a gente tem que ter em mente então as escolas as prefeituras seguem como regra de colocar um professor de apoio para três alunos e não é isso que está dito na resolução a gente tem que verificar realmente a necessidade de cada aluno com deficiência então se a gente tem um aluno com uma deficiência mais severa mais grave que demande um professor de apoio individualizado sem o qual ele não vai aprender a prefeitura o estado etc não pode compartilhar esse professor de apoio com mais de um aluno então isso também é importante a gente também já tem decisão judicial nesse sentido determinando o fornecimento de professor de apoio para um aluno individualmente terceiro ponto bem rapidamente também é com essa a Michelle já falou disso essa questão de aglutinar os alunos em determinada escola a gente tem uma previsão legal da chamada matrícula compulsória do aluno com deficiência ou seja o aluno com deficiência ele tem direito a ser matriculado na escola de escolha da família e a única justificativa que pode haver para se negar a matrícula de um aluno com deficiência é falta de vaga então se não tem vaga naquela escola a escola pode dizer que não vai matricular porque não vai matricular ninguém mas se existe vaga é direito do aluno com deficiência ser matriculado naquela escola mais conveniente para ele e aí a prefeitura o município tem que se virar para adequar aquela escola para receber adequadamente esse aluno com deficiência e isso está previsto na lei 7.853 de 99 e o artigo 8º prevê pena de reclusão para quem negar matrícula do aluno com deficiência é e por por fim só para encerrar muito rapidamente dizer que a gente sabe que o aluno com deficiência ele tem um intervalo de aprendizagem então passado esse intervalo ele vai ter prejuízos que vão ser para a vida inteira se ele não aprender naquele intervalo determinado ele vai ter prejuízo para a vida inteira então a falta de um professor de apoio adequado na idade certa do aluno vai trazer prejuízo para a vida inteira então só para finalizar eu queria colocar a defensoria à disposição no que a gente puder ajudar a gente estar à disposição de vocês obrigado muito obrigado doutor Estevam palavras muito esclarecedoras inclusive quando o senhor falou da lei que está tramitando na câmara eu já tinha dito que eu achei essa lei inconcebível é desnecessária não precisa de lei tem que ter professor de apoio independente de lei isso aí é uma maneira de enrolar de passar mais tempo eu quero antes de passar a palavra aqui a nossa superintendente que está virtualmente conosco ela pediu só para ela falar algumas palavrinhas por favor não a Leila pode a senhora falar faz favor nossa superintendente ela está é a Leila Leila isso tive um probleminha aqui de conexão eu só queria fechar a minha fala aqui dizendo eu acho que até esclarecendo ou reforçando as falas anteriores que toda pessoa com deficiência ela tem potencialidade então eu acho que parte do pressuposto de cada para cada um de nós pensar o que podemos fazer por esta pessoa e não com essa pessoa eu acho que muda totalmente o foco você fazer pela pessoa ou fazer com a pessoa e deixar fechado aqui que a pessoa deficiente com deficiência ela tem um problema ela não é um problema esse olhar tem que ser claro ela não é um problema ela tem um problema então o que é possível a todos nós de maneira geral responsabilidade compartilhada escola sociedade família o que governos o que podemos fazer por aqueles alunos com deficiência só isso muito obrigado superintendente palavras sabes senhor presidente pela ordem eu fui convidado por último eu faço parte sou presidente da recém-criada comissão de pessoa com deficiência de bom sucesso eu queria fazer o uso da palavra pois não pode falar é princípio agradecer o é o convite da da minha cunhada michele já ex-presidente estadual já já sabe de qual os problemas do estado e primeiro fazer coro excelência do senhor deputado essas mães pais guerreiros que só de acordar em quatro e meia da manhã de deixar uma criança atípica com qualquer que seja já é um sacrifício para vir aqui e vossa excelência o deputado do arte perguntou e perguntou para todo mundo a questão do prejuízo a senhora michele mãe nos 30 segundos dela de fala ela já narrou o prejuízo que está tendo e causou estranheza aqui que eu perguntei sobre o pdi e a a representante do município falou que estava tendo e as mães aqui estão falando que não estão tendo e chamar a atenção dessa casa por um fato que a gente tem que saber diferenciar essa atividade extracurricular e o professor de apoio o professor de apoio ele acompanha a criança no dia a dia na escola a intenção do legislador na criação do professor de apoio é que crianças atípicas e típicas convivam não só com o problema que a gente tem das crianças atípicas mas a preparar as crianças aliás preparar toda a sociedade para receber essas crianças no futuro e essa questão que causa mais estranheza foi que a superintendente do estado a regional ela foi muito clara e falou lá que o município não está atendendo e falou até de norma interna corporis que eles têm liberalidade para isso e não está atendendo a contento a questão do professor de apoio e deixar uma outra coisa muito clara ela citou o ECA doutora Michele citou o ECA a proximidade da criança na escola isso não é à toa isso não é à toa vou dar um exemplo para vocês que moram em Belo Horizonte uma coisa você sair daqui do bairro que é a Assembleia Lourdes e ir com uma criança lá no Serrano tudo asfaltado bonitinho é uma coisa uma criança que sai lá do Bananal 20 quilômetros de estrada de chão para ficar algum período é uma coisa completamente diferente e está muito claro e com todo respeito eu digo que existe um despreparo municipal por um simples fato eu vou dar só um exemplo se uma criança atípica ela tem uma crise dentro desse ônibus se ela tem uma crise dentro desse ônibus e vocês não estão preparados digo o município o problema é inenarrável e quando tratam-se profissionais eles falam o seguinte é criar é tirar o desconforto agora você imagina tirar o desconforto numa estrada de chão que às vezes tem uma uma única via imagina o motorista parar para tentar tirar esse esse desconforto dessa criança por fim é é presidente queria deixar a minha disposição ficar à disposição das mães e dos pais a comissão de pessoa com deficiência e bom sucesso foi recém criada a pedido da Michelle é veio de cima para baixo eu só vou ser nomeado e agora eu posso atendê-los e se necessário a gente tem que tomar cuidado com a questão de semântica não parece uma ameaça a gente tomar providências jurídicas além do que já está sendo tomado e alguém citou aqui problema é problema penal então eu acredito e agradecer também finalmente aos vereadores que estão aqui que eles vieram aqui também de certa forma serem expostos porque esse debate começou lá e está chegando aqui porque ainda não resolveu lá e contar com com os senhores que cada um aqui tem um posicionamento político mas contar que as palavras trazidas aqui inclusive pelo vereador Fred que é professor e ele falou e você pensa na capacidade que ele tem ele tem a área dele e falou ó eu não estou preparado então será que só ele não está preparado então agradecer a presença de todos e pedir ao colega ao assessor jurídico que leve para o senhor prefeito essas nossas colocações e que não passa por desapercebido da sociedade que o município está muito bem amparado juridicamente e com profissionais então essa questão ela merece ser resolvida obrigado senhor presidente muito obrigado doutor eu quero passar a palavra ao doutor Maxi May defensor público aqui de Betim a favor obrigado presidente e seu nome cumprimento os demais presidentes da mesa e os que encontram aqui também eu sou diretor parlamentar da associação dos defensores públicos do estado de Minas Gerais e queria deixar uma situação importante a se falar que a associação nacional este ano de 2023 estamos com a campanha nacional em defesa das pessoas com deficiência então é o dever que a constituição coloca a defensoria pública de tentar garantir ou de lutar por esses direitos então no Brasil inteiro a cada ano nós fazemos uma campanha e esse ano é o ano da campanha com a pessoa com deficiência muito vagamente ouvindo o que as pessoas falaram aqui percebe-se que essa política alterada pelo município ela em tese violou os direitos porque houve prejuízos e a lei determina o contrário determina que haja inclusão que haja o acesso mas não o acesso mínimo como eu ouvi dizer aqui e sim o acesso máximo para que garanta o direito eu queria até recomendar e pedir ao auxílio ao defensor Estevam da possibilidade da defensoria pública encaminhar ao legislativo uma recomendação para vetar essa lei ou para que ela seja suspensa haja vista que ela não vai ao encontro do interesse público muito pelo contrário ela viola os direitos ela minimiza ela prejudica e sendo assim eu vou até conversar com ele e até para auxiliar os vereadores da possibilidade de encaminhar a Câmara essa recomendação ela é muitas vezes efetiva porque ali vem todo fundamento jurídico do não prosseguimento da legislação é somente isso que eu queria falar e agradeço a oportunidade agradeço doutor Maxi May eu quero acho que foi muito esclarecedor as falas tanto do da nossa secretária de educação do doutor aqui procurador dos vereadores todos acho que o assunto ficou muito bem esclarecido passo a palavra agora o nobre deputado deputado experiente não só nessa área mas é o conhecedor profundo que já foi presidente da defesa dos direitos das deficientes dessa comissão deputado Bechir com a palavra ok primeiro dizer a vossa excelência que o deputado grego nos mandou uma mensagem está fora acompanhando e justifica e parabeniza pelo debate aqui hoje segundo presidente eu queria que muito rapidamente eu sou ali da região próxima a Bom Sucesso nasci em Cristais fiz vida pública em Campo Belo sou votado lá sou votado em Santo Antônio é como se fosse a minha segunda casa Bom Sucesso lá nós tínhamos o prefeito que faleceu Roberto Porfírio conhecido por Beto e o Beto adoeceu e faleceu o prefeito atual Luiz Cláudio conhecido por Gato Gatão assumiu então no lugar do Beto vindo como vice-prefeito o prefeito Luiz Cláudio encontra as escolas funcionando da forma que estava as crianças com deficiência sendo respeitadas tratadas obedecendo-se a lei que elas tem direito de matricular na escola mais próxima de sua casa as crianças recebendo todo o merecido apoio e o prefeito vê nessa ação que o município estava gastando e demite os professores de apoio porque estava gastando não tinha como gastar e que até falou em fechar a prefeitura se essas escolas não fossem fechadas essa é a tônica da história até aqui e demite esses servidores nós somos da região muito próxima a Barbacena também e lá nos nossos idos dos anos 70 80 qualquer pessoa que tinha um comportamento um pouco diferenciado nós falávamos na nossa região vai para a Barbacena para tomar injeção choque hoje Barbacena não existe mais não o hospital de Barbacena hoje fica para a história nós tínhamos medo falávamos quando passavam doentes de sangue nós tínhamos medo éramos criados num sistema diferente hoje a ranceníase é tratada com respeito a evolução do tratamento de saúde ela chegou em todos os caminhos e no ano de 2023 eu vejo bom sucesso demitir os professores de apoio porque o município não tem dinheiro é inconcebível a Michelle e o defensor público disseram aqui que não acreditam no que está acontecendo em bom sucesso e é verdade a verdade é essa nua crua doa a quem doer uma mãe que disse que o filho regrediu ao ponto de voltar estaca zero e o profissional que diz que a regressão não se recupera imaginem bem o que está acontecendo com as crianças é irrecuperável vai passar o prazo por quê? a criança com espectro autismo se detectado até um ano de vida ela terá uma condição de vida muito boa ser detectada até os primeiros 12 meses lá em bom sucesso a criança nasce com deficiência vai para a escola do município e o prefeito assume e diz vou fechar como se ele não tivesse alma e nem responsabilidade alma e responsabilidade uma mãe diz aqui que só de transporte palavras para contemplar o filho com a ajuda dos avós gasta mil reais só de transporte para levar essa criança em Lavras para ter lá o que não se tem em bom sucesso e o que se tem em bom sucesso fecha é inconcebível o que está acontecendo aqui hoje eu estou muito chateado mas muito chateado mesmo inconcebível o que nós estamos vendo em bom sucesso é uma regressão é uma covardia presidente da APAI a senhora sabe todo mundo sabe que a APAI não é uma casa definitiva para a pessoa com deficiência ela é uma casa de passagem a travessia é feita quando a criança da Michele entra lá começa a ter os atendimentos e vai chegar a um ponto que ela vai passar para a escola normal que nós não podemos chamar de regular porque todas as escolas são regulares e essa travessia que estão querendo forçosamente fazer de mandar as crianças para a APAI crianças que já estavam em uma sala de aula a APAI não é a casa hoje de muitas das crianças que já tem o apoio de professor de apoio não é mais a criança tem que fazer a travessia e o estado de Minas prepara as escolas que são as escolas inclusivas que estão prontas para que as crianças façam essa travessia salvo o melhor juízo as crianças não podem ficar na APAI por mais de 15 anos elas tem que fazer a travessia agora tem crianças jovens que vão precisar porque no caso da deficiência ela é num grau muito elevado que não conseguem fazer a travessia para outra escola mas veja a regressão do filho aqui do sobrinho da Grace a mãe faleceu e a tia está aqui da criança a mãe está aqui gente é uma audiência que não era para estar acontecendo em 2023 Michele não era para estar acontecendo respeito todas as regiões do estado mas bom sucesso onde está colocado bom sucesso no eixo do nosso estado da região não pode alegar que bom sucesso não tenha dinheiro porque vai gastar mais 3% em 2023 já está pronto o orçamento quer dizer que o dinheiro vai ser gasto 17 funcionários multiplica isso e distribui pelo número de crianças distribui esse valor pela felicidade das mães da melhora dessas crianças o que vale isso o vereador falou que abre mão da festa talvez uma festa dessa pague um ano dois anos o tratamento quer a festa ou quer o tratamento então presidente nós vamos tomar algumas providências aqui e fica determinado essa comissão primeira delas irá a bom sucesso vamos agendar data dia e horário para ir essa comissão vai ao tribunal de justiça de minas gerais quer ir com o senhor nós vamos desembargador para conversar com o desembargador porque que suspenderam essa ação quando nós deputados já temos o respaldo da realidade nós vamos levar a realidade lá no tribunal de justiça vamos ao ministério público também do doutor Jabas Soares vamos nele mostrar para o defensor para que ele possa nos acompanhar mesmo o passo que nós estamos porque as informações podem demorar chegar aqui e o doutor Jabas assim como os demais representantes dos poderes é um homem sensato equilibrado que nós façamos os documentos dessa audiência pública sejam remetidos ao tribunal de justiça e ao ministério público e à defensoria pública do estado de minas gerais as cópias de tudo que foi narrado aqui que se criem documentos e que possam ser remetidos então essas ações vão garantir que as mães e essas crianças tenham os seus direitos também assegurados a criança nasce com deficiência ela chega nos seus primeiros anos ela é de quem? e o vereador falou corretamente aqui quando ela não tem deficiência tem ônibus na porta tem escola tem merenda é assegurado para a criança que não tem deficiência e a criança que tem deficiência retira-se o direito ela não tem dono não é do prefeito então não é do governador de quem que é a criança com deficiência? quando você retira um direito e dá toda a sustentação para a criança que não nasce com deficiência é brincadeira então eu quero parabenizar a Câmara de Vereadores de Bom Certo quero parabenizar são cinco que vão monitorar aquilo que estão propondo vão aceitar e não vão aceitar quero parabenizar essas mães porque no interior os senhores e senhoras não imaginam que a força política pode oprimir essas mães muitas gostariam de estar assentadas aqui mas podem ter medo de represália quantas não estão aqui hoje de medo de represália um filho um sobrinho um cunhado que é contratado na prefeitura e chega lá o ato de dispensa porque a mãe veio aqui manifestar mas não tenho medo não não tenho medo não Michele porque o maior dos nossos exemplos de vida é a coragem não se acovardar e defender a pessoa com deficiência é uma obrigação de todos nós de todos nós não sou médico está aqui o presidente médico o meu conhecimento dessa defesa é de vivenciar o dia a dia de muitas mães e a mãe que não precisava tomar remédio hoje a casa é cheia de tarja preta que não tomava remédio que o desequilíbrio e a doença chegou em razão do seu filho e sofre assédio moral e sofre assédio moral então eu termino presidente aqui dizendo que essa manhã na assembleia não vai ficar está em vão não vai ficar a Michele está formando a comissão nós da comissão dessa casa vamos continuar nós vamos deixar esses requerimentos prontos assessoria visita a Bolsesto visita ao Tribunal de Justiça ao Ministério Público nós vamos fazer essas três visitas para poder acompanhar o desenrolar não vamos abandonar esse pessoal que estão abandonados pelo município essas crianças com deficiência eu termino presidente agradecendo e parabenizando vossa excelência e a todos os convidados muito obrigado agradeço as palavras do deputado Duarte Bechir palavras sábias e estou muito satisfeito nessa manhã como presidente da defesa dos direitos das pessoas com deficiência nós assistimos que uma aula do que pode acontecer em Minas Gerais como nós podemos reverter essa situação ficou muito claro aqui a gente agradece a presença da secretária a secretária do nosso defensor procurador do município de todos que cada um se expôs do seu lado a gente nota eu percebo aqui como ex-prefeito que fui talvez não foi com maldade quem sabe o prefeito que entrou no meio do caminho como vice-prefeito que era teve que sumir rapidamente querendo consertar o mundo a gente no começo é a primeira vez talvez que ele seja prefeito entrou querendo consertar o mundo com muita rapidez e não é assim ele quis enxugar de uma forma errada você tem que para dar certo a prefeitura tem que realmente enxugar gastar o mínimo possível gastar gastar menos do que recebe isso é o sucesso só que enxugou no lugar errado na hora errada então ele agora acredito que já acordou para isso essa lei que está tramitando na Câmara de Vereadores uma lei que não vale nada não precisa de lei nenhuma é agir rapidamente corrigir o erro e esse nós todos passamos por dificuldades nós todos erramos não pode conviver com o errado é consertar o que errou e reparar o que errou perfeitamente os vereadores serão atendidos as cópias da criatura serão enviadas a vocês e a nossa audiência está sendo filmada gravada passando ao vivo na TV Assembleia então fica aqui a nossa congratulação a todos que estiveram aqui saíram lá de bom sucesso as mães aos vereadores a secretária e secretária desculpe mas o debate é isso a senhora ouviu coisas que não gostaria mas fazer o que eu acho que foi bom para as crianças para as crianças só um minuto eu gostaria de convidar a todos que as nossas escolas estão de portas abertas para receber a todos a hora que vocês quiserem a gente está oferecendo lá tá bom gostaria de responder a eles a questão da escola do Bananau o aluno está sendo atendido porque parece que a gente fala mas vocês não estão entendendo a escola do Bananau está sendo atendida os alunos estão um profissional de acordo dois profissionais um pouquinho um mês não nós abrimos a edital desde isso é secretária acho que foi debatido rapidinho para encerrar algumas perguntas quanto a sala de recursos o município só tem uma sala de recursos que atende todo o município porque a sala de recursos multifuncional ela é um recurso que vem do governo federal e o governo federal desde 2012 não passa nenhum recurso para a sala de recursos nossa então só tem essa sala de recursos que atende o estado inclusive o ano passado o estado as duas escolas estaduais uma recebeu 20 mil para montar a sala de recursos a outra recebeu 15 mil para instalar a sala de recursos e as duas escolas não instalaram a sala de recursos e o município continuou dando atendimento para esses alunos do estado só tá certo e aqui hoje como a michele falou que está colocando tudo numa escola não está não hoje de nove escolas cinco escolas nossa atende os alunos de educação especial com os profissionais de apoio tá alguns tem dois três realmente outros como é a filha da michele ela está sozinha com o profissional de apoio com o curso de pedagogia beleza obrigado secretária acho que cumprida 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 finalidade da reunião pois não mãe bem sucinta não vamos eu só queria perguntar para ela porque na escola que o meu filho estudava em macai meu filho tinha pdi meu filho tinha um professor apoio que foi in loco aonde o meu filho faz as terapias e escutou todos os profissionais e fez um trabalho excelente durante o primeiro semestre que esteve com o meu filho eu queria saber da Marília se agora se eu for lá amanhã na secretaria de educação se eu vou conseguir matricular o meu filho porque a terapeuta ocupacional está cobrando autista precisa de socialização e ele não tem a secretária vai responder rapidamente se quiser ela vai lá para a gente conversar né ela vai lá para a gente conversar tá bom eu acho que foi muito importante muito esclarecedora essa audiência eu agradeço a presença de todos passa para a comissão por favor passa aí e cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado